Oiê, estamos de novo aqui no podcast Estúdios Brownie e hoje com duas presenças especiais, uma muito especial, galera. As duas muito especiais. As duas muito especiais, mas uma é mais especial, fui mal. É verdade. Já digo porquê. Então, a apresentação, antes da apresentação, eu vou pedir para vocês seguirem o canal. Então, por favor, se inscreve aí, ajuda a gente. Siga um comentário, compartilha. Exatamente, compartilha com a galera. Escreva um comentário, dê hate. Com quem você não gosta. O Ian adora hater, impressionante. Eu gosto de bater boca com o hater. Pode escrever aí que eu te ximo também. E antes de fazer a chamada aqui, para um dos nossos convidados que vai fazer uma apresentação do nosso patrocinador, eu queria dizer que eu sou a moedinha número um, aquela que veio para dar sorte para o nosso patrocinador. Aquela moedinha que era um hater, mas que virou um fã, sabe? Tá vendo? Depois vocês nos valorizam. E a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, sejam bem-vindos, Jonatas, nosso patrocinador da Banlec. E Cadu, fotógrafo de rapper, né? O cara do cenário do rapper das celebridades também. Sejam muito bem-vindos e obrigada. Bem-vindo, galera. Obrigado, obrigado por estar aqui, pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas, eu sou CEO da Banlec. E a Banlec é uma plataforma que ajuda os fotógrafos a venderem fotos online. A gente ajuda os fotógrafos a fazerem, principalmente, inversão de risco. Que é quando você tira primeiro a foto e depois coloca ela para vender. Isso parece muito estranho para quem trabalha no modelo antigo. Mas, na verdade, esses fotógrafos estão faturando muita grana através da plataforma fazendo esse tipo de venda. Hoje eu trouxe aqui convidado junto comigo o Cadu, que é o Carlos Eduardo. Ele é fotógrafo muito bom, assim. Fotógrafo da cena do rap. Pode falar palavrão. Fotógrafo de arco. Ele é que é bravo. É foda. Então, por isso que o Cadu está aqui comigo, para falar um pouquinho também da história dele e como ele conheceu a Banlec e tudo mais. E é de verdade, é um prazer estar aqui. É um prazer conhecer o Ian pessoalmente, que eu não conhecia ainda. A Ana era uma das nossas haters e agora ela já é uma das fãs. Então, assim, eu adoro hater também, cara. Todo hater que vai, eu vou lá e converso com ele. Porque o hater, normalmente, ele está criando um pré-conceito. Ele é um pseudo-fã. Exatamente. Ele está doido para ser seu fã. Já tem uma relação ali. E também, ele te dá atenção e ele critica. Isso é legal. Quando a gente vê... Isso é muito bom, né? Crítica. Crítica é importante. Você saber receber crítica é muito importante. Quando a gente vê os haters da Banlec, eu quero ouvir cada um deles e conversa com cada um deles até para entender o que eles estão visualizando. Qual é a imagem que está passando na cabeça deles para eles estarem ali fazendo alguma coisa de ruim ou algo desse tipo. E eu gosto muito de entender para avaliar. E já teve vários casos, como foi a Ana, de outros fotógrafos que começaram como hater, criando um pré-conceito sobre a plataforma, achando que era uma coisa que, quando conheceu, na verdade, era outra. Olha, eu vou falar, eu venho do mercado completamente diferente, né? E quando a Aninha falou da plataforma primeiro, até para a gente bater o papo, né? A Banlec é patrocinadora e é quem deixou isso aqui que está acontecendo aqui ser realizado, bancou isso, né? A grana, gente. Deu dinheiro para que isso aconteça. Acreditou. Canal zerado. As pessoas não dão dinheiro para os outros à toa, entendeu? Então, assim, o Jonathan está aqui, ele acreditou na gente e isso é uma coisa muito especial. Mas, como a gente é fotógrafo, eu e a Ana, de uma outra cena, a Ana tinha alguma... Não quando a gente foi bater o papo com o Jonathan, mas antes, ela me contou. Ela tinha algum preconceito e tal. E na primeira conversa que a gente teve, a Ana me falou uma coisa que eu gosto de bater aqui, que é o número que a Banlec cobra dos fotógrafos. E, cara, eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, meu pai é do mercado da fotografia e raramente você vê pessoas cobrando 9% dos fotógrafos. Em qualquer produto, tá? Não estou falando de venda de foto. Qualquer coisa que você queira vender para o fotógrafo, normalmente é 20%, é 30% do projeto dele, entendeu? Então, a Banlec, mal ou bem, ela está do teu lado, cara. Se você não acredita ou não quer fazer, aí é uma outra história. Ou quer entender melhor. Por isso o Jonathan está aqui para te explicar. Melhor do que eu. Eu hoje sou um usuário da plataforma. Estou aprendendo a mexer. Quero botar meu portfólio completo lá. É um mercado diferente. Inclusive, eu vou fazer essas perguntas para o Jonathan aqui, mas o que eu queria dizer de novo, no final disso tudo, é, cara, obrigado. Bom que você está aqui. Explica para a gente o que é a Banlec. É, de nada, assim, o compromisso que eu tive com vocês de patrocinar o podcast é o compromisso que eu tenho com a Banlec. Porque no momento que eu criei ela, eu quis criar um compromisso com os fotógrafos. Então, a visão da Banlec sempre foi, de fato, ajudar os fotógrafos. Então, foi por isso que eu busquei a menor taxa do segmento. A gente atua com a menor taxa. Muito bom. Eu achava as outras taxas extremamente abusivas e eu queria trazer isso para fortalecer o mercado. A gente também tem vários benefícios no sentido. quando o fotógrafo faz um X de venda, a gente dá cartão de visita gratuito para ele divulgar a página dele. Quando ele faz um X de venda, ele ganha camisa, guarda-sol. Tem uma série de benefícios ali. A gente gosta muito de dar mimo. E o compromisso que eu fiz com vocês é o compromisso que eu fiz com os fotógrafos. Que a Banlec dando certo, eu ia investir no cenário da fotografia. E o Estúdio Browning é para isso. É para passar conhecimento. Então, eu estou cumprindo o que eu prometi lá no passado, desde o comecinho da Banlec. Que não é muito grande. A gente tem 18 meses, mas já é uma das maiores plataformas do mercado. É grande, é gigante já. E eu estou cumprindo esse compromisso. Então, estar investindo na parte de conhecimento, estar aqui no podcast, é uma coisa que a Banlec quer sempre fazer. Então, quando vocês me passaram o convite, eu já falei de cara. E eu me dei bem com vocês de cara, nesse sentido. Até mesmo quando a Ana estava odiando a plataforma, lá no evento a gente trocou ideia. O Cadu também trocou ideia com ela, converteu ela lá na hora. E a gente acabou fechando o negócio. Isso é muito legal, cara. Os nossos fotógrafos, eles trabalham principalmente com inversão de risco. Eu adoro essa palavra. Porque inversão de risco... A Ana usa direto aqui. Exato. Eu uso bastante. Inversão de risco é muito legal. Eu vou citar um exemplo agora do cara que teve uma puta sacada usando a plataforma. Ele era um fotógrafo de uma cidade pequena, acho que de 100 mil habitantes. E ele falou, cara, aqui não tem muito esporte e tudo mais. Como é que eu consigo usar a plataforma? Eu fiz uma reunião com ele, dei algumas dicas. Mas ele que teve essa sacada. Foi ele que sacou isso. Ele falou, cara, tive uma ideia aqui. Vou tentar executar. Sabe o que ele fez? Ele foi num prédio comercial. Num prédio comercial da área da saúde. Ele foi lá, ofereceu o ensaio de graça para todas as salas do prédio. Que era fisioterapeuta, nutricionista, médico, médico cirurgião, plástico. Essa história é muito boa. Ele fez isso. Vou fazer isso, hein? Cara de pau eu tenho. Então, ele ofereceu de graça para cada um desse pessoal. Cara, quem não quer uma foto legal no teu consultório? E foto é uma coisa que, principalmente para esses profissionais, para a gente que tem uma imagem pública muito mais, tem que ficar atualizando o tempo todo. Porque tu muda, tu envelhece, tu corta de cabelo. Hoje é isso aí. Exato, a moda está atropelando uma outra. Você pinta uma cobra no cabelo. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Exatamente. E tu precisa ter uma foto legal profissional para compartilhar, né? Para divulgar teu trabalho. Ele teve essa sacada. Foi nesse prédio comercial. Tirou foto de todo mundo. Ele disse que nenhum negou. Que foi um dia tenso. Assim, não é fácil a pessoa ganhar dinheiro na plataforma. Tem muito trabalho. Não é fácil ganhar dinheiro, galera. Exatamente. Tem muito trabalho. E qualquer profissão, né? Se o cara estiver dedicado, ele consegue ganhar bastante. Aí esse cara foi nesse prédio, tirou a foto de todos os pessoas da área da saúde, colocou no mesmo dia online. Em menos de 24 horas, ele já tinha vendido 3.600 reais, mais ou menos, assim. E ele só tirou de... Ele me falou que tirou de 10 a 15 cliques de cada pessoa. Foi uma coisa rápida. E ele fez uma edição rápida também. Fez um basicão. Um basicão. Um retrato ali. Exatamente. Que para aquela pessoa ali do consultório, é uma puta foto. É uma puta foto. Para o cara que não está acostumado, né? O cara não tem isso. Ela vai fazer um marketing. Imagina, você está lá trabalhando e do nada chega um fotógrafo e te oferece um ensaio, um mini ensaio. E simplesmente você tem um ensaio maneiro, você tem foto maneira e você pode comprar o quê? Cinco fotos. É, uma. Se você gostou só de uma, você compra uma. Ou você só precisa de uma, precisa de uma foto para o meu perfil, você compra uma. Exato. E eu gosto muito da inversão de risco por causa disso. Por exemplo, eu... Claro que o fotógrafo tem sempre uma responsabilidade enorme, mas eu acho que na inversão de risco a responsabilidade diminui um pouco. Porque, por exemplo, vocês... Podem até me dizer. Se eu fecho para o Ian ou para a Ana, me fazia um ensaio. Aí vocês fazem o ensaio. Quando chega o resultado, ainda mais hoje, que a gente tem milhões de referências. Pinterest, Instagram... As pessoas têm uma expectativa já. Eu tenho uma expectativa dos sonhos. Então, tem muito fotógrafo iniciante que até se sente inseguro nesse sentido. Então, por exemplo, eu fecho contigo para fazer um ensaio. Eu tenho uma expectativa surreal. Talvez vocês não entregue essa expectativa. E eu paguei antes. Acontece. Eu sei que acontece. Fica uma situação muito estranha ali. Na inversão de risco isso não acontece. Porque tu tira as fotos sem compromisso nenhum e a pessoa só compra... Não para depois. Você tira aquele peso das suas costas, né? Você fala... E aí, se eu olhar e ficou diferente da minha expectativa, eu só não compro. E aí, diminui. Então, nossos fotógrafos, eles curtem isso porque te dá um lifestyle muito bom. Diminui o estresse também. E uma coisa também que a Banlec faz, é importante ressaltar aqui. Quando eu criei a Banlec, eu pensei muito nisso. E foi feedback dos fotógrafos também. A gente ouve muito o feedback dos fotógrafos. Tipo, o fotógrafo é o nosso... O fotógrafo é o nosso patrão. O fotógrafo é o nosso patrão. A gente fala com ele e ele escuta tudo. É verdade. O fotógrafo é o nosso patrão. A gente tem obsessão pelo fotógrafo. É isso que está dando certo. Porque a gente está tratando o fotógrafo como a celebridade que ele é. Como o artista que ele é. E dando atenção para cada um deles e entendendo. Então, assim, a gente se preocupa muito com o bem-estar do fotógrafo. Então, eu estou o tempo todo pensando em como melhorar o dia-a-dia do fotógrafo. E, assim, a Banlec, a gente tem 18 meses. Bateu o break-even, que é quando uma empresa bate o ponto de equilíbrio, que é uma coisa muito boa. E quando começou a dar lucro, eu falei, cara, calma aí, eu tenho um compromisso aqui. A gente não quer lucro agora. A gente está pensando no futuro. Então, quando começou a dar lucro, eu falei, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai investir em tudo que for de fotografia. Um deles, o estúdio Browning aqui. Outro, a gente está participando de todas as feiras regionais do Brasil inteiro. A gente está agora numa feira em Florianópolis. Vamos para a feira em Vitória e depois em Manaus. Se você frequenta feiras e eventos de fotografia, dificilmente você não... Praticamente, se for muito pequeno, você não vai encontrar a Banlec lá, um representante ou alguém falando deles. Exatamente. A gente chegou numa feira, né? Algumas pessoas conheciam a gente. Quando a gente saiu daquela feira, todo mundo sabia quem é. Muita gente já estava cadastrando, querendo fazer fotos, já estava com várias ideias, né? Exatamente. Isso foi muito maneiro. Exatamente. Vamos deixar o Cadu se apresentar. A gente quer ouvir. Primeiro se apresenta. Quem é você? Vai, Cadu. Galera. Antes da Banlec e depois queria que você já emendasse como você chegou na Banlec já de uma vez. Demorou. Ele não é ator, né? Que eu achei que ele era ator. Não sou ator. É, é. Ela achou que eu era ator. Você é ator, né? Não, cara. Eu sou fotógrafo. Galera, meu nome é Cadu Andrade. Sou fotógrafo da galera do rap, celebridade. Faço foto de esporte graças a esse cara aqui. Me amarro no que eu estou fazendo agora. E o que eu tenho para contar aqui é que esse brother aqui Olha o Mickey aí. Tentou me... Oi? Chega pertinho do Mickey. Pode crer. Esse brother aqui tentou me convencer durante quase um ano para eu entrar na plataforma e eu simplesmente não acreditava porque eu já tinha meu nicho eu tenho até hoje que é rap, show, moda fazer esse tipo de ensaio que eu me amarro eu acabei de sair de um trampo agora que é isso. É uma coisa mais para lá de estar. É, que é o que eu gosto de fazer. Eu amo fazer isso. E eu tenho minha renda. Só que ele falou assim cara, você vai poder duplicar a sua renda etc. vendendo foto eu falei assim, mano revendendo foto eu vou ter que falar com cada pessoa e tipo assim pô, essa foto aqui é tanto whatsapp e etc. Mano, só nisso eu já ficava já tipo assim com a cabeça fritando eu falei não, não tem como eu não tenho como ele, não cara não é assim aí eu falei não, esquece não quero né aí beleza aí passou uns meses e tal ele falou comigo de novo e eu não, não, não aí quase um ano eu falei assim mano vou testar isso aí vou ver qual vai ser aí ele falou não, claro te dou todo o suporte aqui peraí vou te dar uma camisa aqui não sei o que não sei o que lá sério no primeiro dia no primeiro dia que eu fui fotografar uma galera treinando correndo andando de bike e tal no primeiro dia eu vendi tipo assim quase que vendi metade de um ensaio que eu cobro eu, pô que isso, cara peraí eu acho que é por aqui e eu falei com o Jonathan falei mano foi lá em casa ele saiu ele saiu das vendas foi direto eu fui direto pra casa dele eu fui direto pra casa dele explica direito essa parada aí falei mano que isso, cara como assim a galera compra de verdade a galera tá saindo nas minhas fotos e tal cara comecei todos os dias procurar onde o pessoal tava treinando fazendo correndo indo pra qualquer lugar tava lá e o pessoal começou a me conhecer me conhecer e eu vendendo as fotos e hoje em dia tamo aí, né tipo fazendo parte ali da galera que tá vendendo bem você faz uma média de quantos eventos aí que você tem feito por mês pra moleque cara, então eu não faço tantos eventos eu tô muito nos treinos sim, sim no evento isso é até uma questão que as pessoas pensam que é só eventos só eventos mas na verdade 90% dos fotógrafos parceiros da Manlec eles fotografam dia a dia treinos do dia a dia as pessoas não necessariamente uma prova esse é o mais legal e pega aquela galera que tá subindo de bike aquele dia exemplo vai na lagoa como é que a galera fica conhecendo assim vocês qual é o bizu ou o cadu que você possa dar pra galera que quer começar a vender conta pra mim me ensina aí como é que eu faço como você apresenta porque o teu cliente tem que chegar no site da Manlec pra achar as tuas fotos olha só vamos começar você precisa ser cara de pau se você é fotógrafo você precisa ser cara de pau irmão só fotografando flor é ó irmão olha só eu não eu adoro fotógrafos mas tipo assim quando a gente tá lidando com pessoas quando a gente tá lidando com pessoas a gente precisa aqui ó aparecer falar assim ó tô aqui então o que eu fazia fotografava e tal aí quando eu via que era uma pessoa mais vaidosa assim eu fazia o clique aí a foto ficou irada irmão pô caraca aí toma aqui o cartãozinho pô meu nome é Cadu Banlec o que é Banquilec não sei o que é Banlec e às vezes o cara de bicicleta correndo eu ia com o cartãozinho aqui o cartãozinho cartãozinho não tinha erro a pessoa no final do dia eu subia tem que ser galera tem que ser rápido pô fez as fotos sobe lá na Banlec pum saiu do treino tipo assim demora duas horas uma hora e meia assim eu sei que cada um tem um processo de edição eu já tô mais cascudo com isso mas cara é isso chegou em casa edita 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 sobe bum acabou só que faz uma edição leve e a venda é certa porque a galera vê você vê porra uma foto maneira é tá doido pra ter uma foto maneira profissional porque porra já com certeza já falou com o fotógrafo o fotógrafo cobrou dois mil três mil reais o cara falou pô não tem eu só queria cinco fotos ali porque eu já ouvi muito disso um cara chega pra mim pô e assim gente que tem uma galera que tem uma grana mais ou menos assim ah pô queria fazer um ensaio mas pô só queria dez fotos eu falei pô é tanto dois mil dois e pouco ah mas cara só que não dá não dá as pessoas querem pagar cada vez menos por qualquer tipo de fotografia exatamente não é um ensaio de moda ou de celebridade existe qualquer área a gente teve o André Nicolau aqui que é um fotógrafo de celebridade e ele tava falando disso como mudou pós pandemia as coisas mudaram muito os valores a percepção de como executar aquele trabalho então percepção de valores e isso foi uma questão minha que eu falei assim cara pô como é que eu vou vender fazer um bom dinheiro se um cara desse assim ele quer sei lá comprar duas três fotos só que aí eu comecei a entender esse cara que compra duas fotos aí tem outro cara que compra cinco aí tem outro cara ali que compra seis aí tem uma duas amigas que pô se encontraram depois de um mês pra treinar pra fazer alguma coisa compram logo quinze vinte fotos isso acontece isso acontece e aí você vai vendo aquele bolo acontecendo aquela venda de foto tu fica entusiasmado e aí você vê que cara você não precisa mais depender de cliente de evento quanto você já tirou num mês muito bom só de moleque fala a verdade porque isso é um número que vocês usam nos eventos só de moleque eu bati vinte mil só de moleque eu tento gritar isso pros fotógrafos eu tô querendo gritar isso pra eles o cara tá tirando vinte conto de foto ele acorda de manhã ele corre atrás do cara da bike ele entrega o cartãozinho porque ele é de um outro mercado ele é do mercado se ele for de rap todo mundo sabe quem ele é mas ali ele tá ali ele vai atrás mas ele tá hoje em dia hoje em dia graças a deus a galera já tá mas gente não importa se eu for pra um outro nicho se eu quiser conquistar outro nicho você tem que fazer isso você não pode ter tipo assim um ego lá em cima ou ego ou vergonha não galera vai tem que correr atrás tem que correr atrás porque dá bom o resultado vem e a plataforma ajuda tu chega lá pra pessoa ah mas eu não sei mexer tudo bem vou te passar aqui o suporte da banaca vinte e quatro horas isso é uma coisa legal por exemplo os fotógrafos eles não querem ter esse estresse de atender os clientes são um monte de clientes e eles é realmente o gargalo deles ficar atendendo todos os clientes de venda de foto essa era a minha próxima pergunta então e aí isso eu imaginei isso percebi que isso acontecia e aí a gente criou um atendimento sete dias na semana vinte e quatro horas onde a gente absorve todos os clientes do fotógrafo por exemplo todos os clientes do cadu o cliente entra com ele ah tô precisando de uma ajuda ele ó fala com o meu suporte aqui manda o contato da banlec e a minha equipe que já tá especializada já entende tudo agora de conversão de venda e tudo mais vai fazer de tudo pra converter aquela venda pra ele porque a banlec a gente ganha comissão quanto mais vender quanto mais vender melhor então a gente vai trabalhar muito pro fotógrafo sempre vender mais ainda mais que a nossa comissão é baixa a gente precisa que o fotógrafo tenha um resultado muito bom você não quer que ele venda uma foto você quer que ele venda 14 fotos ele venda muito isso é irado porque ele acaba ganhando um time de vendas a favor dele fotógrafo em geral não sabe fazer isso não gosta de fazer isso tem preguiça de fazer só quer saber de clicar tratar a foto então ele vai conseguir trabalhar com o que ele gosta e tem uma equipe por trás pra fazer o trabalho fluir e ele conseguir ganhar dinheiro não, pensa só eu saí agora de um tava agora trabalhando fazendo um ensaio o cliente já pedindo foto já pedindo pra mandar pro site que vai subir pra não sei o que e é verdade porque ele chegou aqui com o celular na mão cartãozinho descarregando aí ó mostra aí pra galera cartãozinho na mão no celular meu irmão espetando no celular pra mandar o que o cliente tá pedindo eu tô acordado hoje desde as 4 da manhã é, mas pra ter bons resultados é isso que eu faço e não é só na fotografia é em tudo galera é tipo assim você tem que correr atrás se fosse se estivesse na plataforma era só o cara baixar lá a foto é exato aí tipo qual a ideia é eu ficava pensando assim pô eu já tenho que lidar com o cliente que tá aqui mandando mensagem pedindo foto eu super entendo porque é um contrato é uma outra área da tua fotografia imagina aí eu tenho que lidar com 20 cara de bike que te viram de mulher bike, corredor crossfit tipo eu vou ficar doido então isso que eles fizeram de automatizar a venda automatizar gente outra coisa que eu acho muito boa é é você o dinheiro caiu na sua conta hoje aí eu quero sacar o dinheiro saca lá na hora eu vi demora 24 horas 24 horas e às vezes às vezes demora 24 horas mas às vezes demora 3 horas já tá na sua conta sacou tipo assim isso já aconteceu comigo eu terminei de preencher agora o meu cadastro completo como eu contei vou subir o meu meu portfólio lá pras pessoas me conhecerem e tal e tem até algumas dúvidas que a gente vai tirar hoje nesse podcast de como entrar na plataforma porque o meu mercado não é esse de evento mas eu acho que a plataforma tem outras tem tem fala muito deixa eu fazer uma pergunta para os dois assim acho que é importante o que vocês estão vendo principalmente o Jonathan que está desenvolvendo o Jonathan é programador também você está desenvolvendo a plataforma e você que é um usuário diário daquilo ali qual o nicho que está passando por baixo do radar da galera porque está todo mundo fazendo foto de esporte esse é o filão principal onde tem uma área ali que principalmente o Jonathan eu posso falar com certeza que a galera não está colocando a visão ali ainda cara então quando eu criei Manlec eu não achei que os fotógrafos seriam tão criativos para ganhar dinheiro tirando foto das coisas é brasileiro né exato por exemplo tem case de sucesso do fotógrafo que pediu autorização do shopping entrou lá e tirou foto das crianças com o coelhinho da páscoa e vendeu foi muito e vendeu foi muito eu nunca imaginei que isso aconteceria ele roubou o shopping porque o shopping tem o foto do papai noel ele fez a foto melhor que a do papai noel e fez com o coelhinho da páscoa que ninguém tira e ele mandou super bem quanto ele tirou? eu não lembro exatamente assim não lembro mas foi com certeza foi muito foi um valor significativo assim que valia a pena eu não lembro exatamente de todos já são milhares de fotógrafos ativos no Brasil inteiro qual o número hoje de fotógrafos ativos você sabe? tem mais de 7 mil fotógrafos a gente tá pra trás quem não entrou tá dando mole é uma galera então assim eu acho que o fotógrafo que não tá vendendo fotos se você é fotógrafo e não tá vendendo fotos nunca vendeu fotos você tá muito errado você tá perdendo dinheiro você tá perdendo dinheiro até mesmo se você for fotógrafo de ensaio porque cara a pessoa tu fecha o ensaio eu fechei o ensaio com o Cadu por exemplo ele vai me entregar 50 fotos e eu vou escolher 50 fotos ele vai tratar as 50 fotos só que ele clicou 150 então tem 100 fotos ali que ficaram perdidas num limbo então o que ele vai fazer? ele vai fazer uma edição mais leve não precisa tratar pele nem nada faz uma edição mais leve vai colocar na plataforma e vai mandar um link cara se tu quiser uma foto extra tu bota o valor diferente daquelas compra lá na Bolec e o que que acontece? a pessoa pode não comprar no primeiro momento ela acabou de receber 50 fotos mas daqui a um tempo ela vai querer vai acabar ela já postou tudo 50 dias depois que ela postou tudo cara eu tenho cara você me deu uma ideia agora eu vou pegar as minhas fotos acho que a galera não comprou mas é isso e vou subir agora depois de um tempo não pode deixar de vender foto eu vendo foto assim de tipo assim 5, 6 meses atrás que o cara entra lá e compra as vezes tipo assim 10 fotos e não só isso podia vender pros convidados também o fotógrafo que a gente tava falando o fotógrafo iniciante que é o cara que tem medo ali de fazer um compromisso vou te cobrar 500 reais pra estar ali com você e te entregar 12 fotos não vou te cobrar ainda sei lá 120 prata pra ir lá tô dando um exemplo imaginário hipotético e aí as fotos estão na balé que você gostou você compra não gostou não gostou segue a vida tá tudo bem mas você consegue fazer posso te dar um exemplo também de um dia que eu tava fazendo um evento um evento de triatlon já fechei não era pra vender as fotos tava ali fazendo tudo certinho aí o pessoal foi pegou a bike e foi lá pra barra e eu tava lá em Copacabana eu fiquei lá de bobeira e eu tava sentado lá na estátua naquela estátua do Drummond do Drummond tranquilo aí chegou só um ponto histórico aqui aquela estátua foi feita baseada numa foto é verdade do Rogério Reis sentado ali não sabia disso é uma foto icônica dele tá vendo como as pessoas não comunicam muito o lado do fotógrafo então na verdade um símbolo que tá o tempo todo aparecendo em milhares de lugares no mundo que todo mundo vai ali tira foto ninguém sabe que teve uma foto original deveria ter uma plaquinha ali tinha que ter né tinha que ter crédito pra ele Rogério reprodução da foto total e aí eu tava do lado dessa estátua do Drummond tranquilo esperando de boa aí chega um pessoal pô tem como você dar uma licencinha só pra fazer uma foto do lado dele aí eu claro aí eu fui lá fiquei olhando o pessoal lá com o celularzinho aí foi daí que deu o start tipo o celularzinho sabe não conseguia fazer a foto bem tal aí eu dedo na lente aí eu pô peraí posso fazer uma fotinha de vocês assim sem compromisso nenhum tá só queria fazer uma foto de vocês e depois eu mando o link caso vocês queiram sem problema nenhum aí o pessoal é meio assim é turista tipo assim era um casal assim dois coroinhas e tal eram de Pernambuco e assim bem tranquilos assim oferecia foto ah não sei como é que é não tranquilo só vou fazer a foto não tem problema não beleza fiz a foto aí peguei o contato no whatsapp e depois quando eu cheguei em casa subi eu tô adiantando muito antes disso quando eu fiz a foto desses coroinhas chegaram mais algumas pessoas e fizeram meio que uma filazinha pra fazer a foto pra você gritar e acabou e foi isso e deixei e subi e subi na banlec mandei peguei o whatsapp das pessoas e mandei o link esqueci tipo assim que eu falei cara isso aí foi só de bobeira foi só pra fazer um teste esqueci e aí inclusive ainda passei na ponta da praia assim eu tava no Leblon e fiz uma foto de um cara lutando ali só isso e pronto cheguei em casa subi tranquilo cara juro pra você passou quase um mês quase um mês o álbum começou a vender só que as pessoas olharam não compraram talvez não tivesse dinheiro na hora e tal olha isso às vezes olhou e depois ele lembrou aí baixou tudo do celular não tem nenhuma foto boa da porra da viagem peraí é exatamente porra lá no Rio aquele fotógrafo lá não sei o que fazer um porta-retrato é cara eu vendi em 15 minutos assim de bobeira 200 reais assim mas muito de bobeira não era você nem queria vender na verdade você queria mas você nem tava descansando eu já tava contratado já tava ganhando meu dinheiro na verdade hoje em dia eu ando na rua procurando os clientes o cara que tá começando todo mundo aqui começou na fotografia vindo umas três aqui e o Jonah também já fotografou né tem uma história aí com o Smurf e tal não é isso? eu posso até falar de uma pessoa que começou agora minha namorada pode o case dela é maravilhoso Tereza Lopes ela ela tem portfólio lá ela tem fala o Insta dela aí fotos da Tereza podem procurar lá fotos da Tereza com TH e Z não tem erro só fotão e ela também tá no rap bom nome ela ela já fotografou Rodrigo Wilbert é ela começou fazem oito meses sacou? o que que são oito meses pra quem tá começando nessa vida de fotógrafo? não é nada é isso que eu tô falando e tipo assim é ela tava pô não tava conseguindo fazer dinheiro tava num corre absurdo sabe o que ela tava passando eu tinha passado cinco anos atrás sacou? tipo eu tô sem dinheiro sem saber o que fazer e aí só que a diferença é que eu busquei um apoio que foi nas gravações nos clipes de rap onde eu também não ganhava muita coisa só que foi pra fazer um portfólio entendeu? hoje em dia a gente já tem um cenário melhor mas enfim é ela pô trabalhando em loja né pô na maior correria ela me contou lá no congresso sabe e aí eu falei assim cara ela tá se formando agora vai fazer o TCC agora de artes visuais pô então tá pô tem tudo a ver ela tá no caminho ela tem ela tem ela tinha um olhar só que tipo assim só faltou alguém assim falou assim olha só vai porque não vai fazer nada só pega a câmera e aí foi isso eu fui dando umas ideias uma xeretinha aqui usa ela aí vai exatamente eu fui dando umas ideias pra ela dando uma mentoria tudo que ela precisava tava ajudando pô a gente mora junto então cara quando ela começou no início ela não tava conseguindo vender eu falei assim é difícil no início você está começando é difícil galera mas não não é impossível não é porque no primeiro dia ela não conseguiu ficou bolada pra caraca segundo dia eu falei cara mas é isso vai constância tem que romper essa cara de pau também é pessoas com convicção minha foto tá aí dá uma olhada mano tu tá brabo na foto bonito vendeu teu produto irmão tá brabo na foto você tá maravilhosa olha isso pronto você já mexe já mexe com a pessoa cara tá o dia inteiro puta da vida tá com autoestima lá embaixo aí chega uma pessoa faz uma foto maneira sua vou falar uma parada aqui tem um cara no tiktok que tá fazendo isso ah eu tô ligado nesse cara eu tô ligado nesse cara como é o nome dele cara não sei já tem vários não mas esse cara não esse cara é foda não mas aqui no brasil ele manda bem demais tem um cara ele vai e pega as pessoas num dia do Brasil é um cara que tava na Bahia eu tô ligado não ele é brasileiro it's real é brasileiro eu não sei teu nome cara desculpa eu vi os teus vídeos você é foda queria muito que você viesse aqui a gente vai atrás de você responde a gente não ele tira umas fotos sensacionais e ele fez isso outro dia a menina que tava mal pra caramba eu sou fã de você cara a menina chorando ele parou a menina na rua a menina eu vi eu vi eu vi mudou a vida dessa pessoa mudou a vida dessa pessoa o poder da fotografia e é isso você chega pra uma pessoa que as vezes tá com a autoestima lá embaixo você pô faz uma foto elogia a pessoa fala que o quanto que ela sabe perde seu tempo com ela né você tá ali não é perde não é você perde perde você ganha você troca uma energia com essa pessoa e as vezes você ajuda você alimenta a bateria dela tá ligado você alimenta a bateria social a bateria sabe dessa pessoa e ela começa tipo assim ela começa a te seguir ela começa a ter um carinho por você também ela vai comprar a sua foto você ganha um amigo né e gente eu tenho vários eu tenho amigos que eu conheci assim sacou eu viajo com eles pô quando eu passei até com uma situação de quando eu tava me mudando quando eu tava no início lembra quando eu tava no quando eu comecei tava naquela naquele outro apartamento tava numa situação muito difícil de tipo era uma transição da minha vida eu precisava sair do apartamento eu não tava com muito dinheiro tava ficando mega apertado meus ensaios estavam muito mais ou menos porque era pandemia também e eu tava começando pela Banlec mas assim eu tava fazendo dinheiro mas ao mesmo tempo tendo que pagar mil coisas e aí é e aí isso me ajudou sacou essa galera essa galera apareceu essa galera que você conheceu apareceu um cara que eu pô Ricardo parceirão meu Ricardo te amo você é foda e ele tipo assim e Tereza perdeu hein Ricardo e Jana vocês são sensacionais eles tipo assim me abraçaram porque eu fiz uma começou assim fiz uma foto uma sequência sacou ele comprou 30 fotos assim assim vum 30 fotos eu caraca que isso que venda foi essa quem foi essas pessoas e tal aí ele aí depois a gente começou a se encontrar você consegue ver quem foi que comprou é tipo aparece primeiro aparece pra você quem foi que comprou ele é notificado no aplicativo que fez uma venda e você consegue ver todo o teu histórico ali você consegue saber quem comprou quem comprou nome, e-mail, telefone porque esse cliente é um cliente do Cadu um potencial é ele é um cliente do Cadu isso é importante eu não sabia tá vendo porque por exemplo amanhã esse cara pode contratar o Cadu pra fazer um ensaio direto exatamente isso já aconteceu isso já aconteceu isso acontece eu fiz uma pode contar esse é ótimo não agora eu fiz agora um ensaio no Cristo Redentor sacou um batismo no Cristo Redentor porque eu fiz a foto da galera que tava correndo eles se exercitando e a moça já tinha o fotógrafo certo e o pessoal não tem que ser o Cadu tem que ser o Cadu Cadu pô ele faz altas fotos e etc, etc me chamaram sacou e foi muito maneiro tem uma modelo também que tu acabou fotografando que tu conheceu no ciclismo a Rafa Ramalho não tem a Rafa tem a Vicky mas o que a que me chamou pra fazer um ensaio depois sim teve a Rafa que ela começou ela também trabalha com moda e aí ela ela falou assim cara precisava de algum fotógrafo e tal você me indica um que trabalha com moda que faz isso eu pô aí figura foi incrível agora eu faço com ela tipo assim sempre se já era seu background era lifestyle é moda é isso você que é fotógrafo se você não é legal bem eu não tô falando aqui não eu vou te depois fala aí que eu vou te falar uma parada eu falo assim pra galera que tá começando então tem fotógrafo que fala assim não eu sou só fotógrafo disso tipo assim cara hoje em dia na nesse momento que a gente passa sacou nessa situação aqui cara a gente tem que dar a gente tem que fazer tudo sabe tipo tem coisas que realmente eu não consigo fazer mas aí beleza eu não consigo fazer entende o teu limite na verdade mas agora você se fechar você se fecha você se fecha pra entrar mais dinheiro na sua vida você se fecha pra você conhecer mais gente mais cliente é complicado na verdade você pode escolher como você falou ah eu quero ser reconhecido nessa área do rap rap de moda você pode escolher um nicho você se apresenta assim eu sou um fotógrafo do nicho de rap você não faz só você é fotógrafo eu amo hoje em dia hoje em dia esporte tá me dando tá sendo mais rentável do que a cena do que a cena sacou porque a cena tem muita gente que acaba tipo é acreditando que só o hype a fama ali vai trazer a grana talvez a cena te dê o hype a cena me dá o hype me dá uma grana boa só que tipo assim não vai você caraca as vezes pode mas assim não é e as vezes carreira de fotógrafo tem mês você vai pegar um puta trabalho e o fotógrafo tem que saber guardar essa grana porque aquela grana quando você ganha um puta trabalho você tem que pensar que aquilo tem que ser dividido pelo ano porque nem toda hora vai ter a não ser que você esteja na banleque só depende dele pra ganhar o bom da banleque é isso também que você começa a ter uma visão muito boa de futuro eu tô querendo só entender uma parada vou descobrir um nicho eu quero um nicho falando de nicho diferente que havia um louco que eu nunca imaginei teve uma exposição de cachorros de raça minha mãe manda isso pra caramba eu sou pai de quatro pets eu vejo eu sigo eu sigo e eu nunca eu nunca tinha pensado nisso na foto dos meus próprios pets nunca tinha pensado pra tu ver já é um mercado hoje mas não mas não assim de exposição tem um mercado de foto de pets de pets que é igual igual o cara que faz o newborn já tem a galera que tem estúdio de pets eu tô doido pra encontrar um encontro de cachorros eu tô doido eu tô doido inclusive vou estar vendendo uma Canon R6 quem quiser opa eu quero tá vendendo tá vendendo a minha câmera eu quero mas eu não tô vendendo uma Canon R6 tô doido pra pegar uma R6 quer vender mas na hora de emprestar ele não quer eu falei legal eu falei que a R6 é maneira tô fazendo propaganda aqui da Canon não vou fazer mais não vocês não patrocinam a gente eu sou Canonzeiro eu tenho a 5D Mark III mas é meu take de guerra eu não vendo ela já caiu da minha mão na correria no palco intacta maravilhosa mas eu sei que o futuro a gente fala aqui bem de todas as marcas cara não existe isso não existe então voltando um pouco sobre aquela coisa de ser a Ana vou voltar numa entrevista que foi no início quando eu conheci a Ana eu sou um fotógrafo generalista eu faço qualquer parada eu só não fotografo subaquático aéreo pendurado lá de fora do helicóptero porque não tem a caixa de tanque ainda não porque não tem a caixa de tanque e não fiz o curso mas não teria problema me fazer isso eu aprendi com meu pai que é um fotógrafo bem antigo antigo, não de velho tem mais de 50 anos de carreira ele fotografa qualquer coisa de 3x4 a casamento eu evito eventos porque não é a minha parada eu não sou tão cara de pau e o cara de evento tem que ser um cara entrão tem que chegar ali e pegar aquele e eu não sou tão assim eu sou até bastante comunicativo e tal que faz que é bom para um fotógrafo mas não é a minha parada ali mas faço sei fazer consigo fazer então assim não tem essa parada é muito no meu caso e também não tem nada errado em você dizer que é só e só ser fotógrafo de flor ou de cachorro ou de criança é, mas aí eu tenho um porém que eu acho que o pessoal eles tem que entender que é questão às vezes de adaptação por exemplo tu escolhe um nisso tu fala ah, eu quero ser fotógrafo de flor mas tu tá vendo que aquilo não tá te dando resultado então aquilo ali não vai tão pra frente então tu pode fazer outras coisas mas o que tu ama é fotografar flor tu vai continuar fotografando flor tem gente que compra foto de flor tu vai achar alguém se tu quiser mesmo tem um monte com certeza na minha casa em cima da minha cama tem quadro de flor tem flores raras tem que, meu irmão ir atrás tu vai lá na chapada não sei o que descobrir a orquídea e vai fazer foto dela meu irmão de passarinho de sei lá o que e tem revista cara, tudo é fotografável e tudo é vendável eu tenho uma ideia hoje sobre evento por enquanto pô, sou novo tenho 27 anos e mesmo assim eu já fiz muito muito, muito muito evento muito evento mesmo aprendi muito com isso também tipo, pra pegar o timing, né é difícil é difícil às vezes é chato sacou mas assim eu não quero isso pra minha vida toda evento porque mano, a coluna reclama é pauleira é pauleira então isso porque você tem 27 anos só é, pois é depois dos 30 é muito pior deixa isso pra lá vamos pular essa parte é um investimento pro futuro você tipo conseguir criar um lifestyle inclusive Thundrlax tamo aí pode cara, você é um investimento pro futuro você conseguir tipo eu pelo menos eu tô agora eu tô começando a dormir tipo 9 da noite 10 horas caraca sai pra mim meu irmão eu sempre dormia 2 horas da manhã eu durmo bem agora e pô pra acordar cedo pra pegar um treino da galera pô isso pra mim é um investimento da minha saúde também isso é bom demais da minha saúde mano, é cansativo é cansativo mas pô eu acordo 5 da manhã aí fico até umas 9 e pouca da manhã edito e tal meio dia meio dia eu tô entregando as fotos na Banlec cara, eu tenho o resto do dia pra eu poder fazer minhas coisas sacou? tenho várias dúvidas pode tirar as dúvidas manda bala posso manter a tradição? eu vou dar um pouquinho vai lá vai lá ele sempre foge se quiser trazer outra pra mim eu aceito traz uma breja alguém dá alguma coisa? não, obrigado uma água então, dúvidas assim, quais você indica alguns pontos assim, alguns lugares pra ir não pode então, eu posso falar sobre isso na verdade a gente o que acontece a gente tem um treinamento em bound onde a gente o fotógrafo quando ele se cadastra na plataforma tem como ele agendar um treinamento com a nossa equipe ah, irado exato, aí ele nunca fez isso não entende ele pode agendar um treinamento com a nossa equipe alguém da equipe vai ficar ali de 20 a 1 hora com ele entendendo aonde ele mora que tipo de fotografia ele faz se ele tá disposto a fazer fotografia de outras coisas e a gente já pesquisa na hora na região dele onde são ótimos lugares pra ele tirar foto maneiro e por exemplo um exemplo que eu uso é o crossfit cara cara, tem um box eu tenho certeza que perto da tua casa vai ter um box de crossfit na sua esquina exato que tem toda esquina então qual é a barreira qual é a barreira de entrada pra tu entrar num box de crossfit é o dono ou o gerente ali que não vai deixar tu entrar tu vai chegar nesse gerente vai chegar no gerente ou no dono da academia na recepcionista seja o que for fala pô, eu sou fotógrafo eu quero tirar umas fotos aqui dos atletas eu sugiro escolher um dia que tenha um aulão sabe que tenha mais gente pra ter mais gente sexto e sábado exatamente pra ser fotografado vai lá e oferece pra essa pessoa o seguinte ó eu sou fotógrafo posso tirar uma foto dos teus atletas ninguém vai pagar nada tá é de graça eu vou tirar as fotos a pessoa eu vou colocar numa plataforma a pessoa só vai comprar se ela gostar em troca pra você tá abrindo espaço aqui pra mim eu vou te dar de 10 a 15 fotos da tua academia pra você divulgar ela no Instagram e aí cara a barreira de entrada acaba porque o cara quer as fotos da galera ele não vai eu fiz isso agora eu fiz isso agora você viu meu álbum bombando eu vi eu vi bombou não, mas o Cadu ele é muito diferenciado sabe o que esse cara fez? ele pegou subiu subiu a corda lá do crossfit ficou em uma e ficou tirando foto da galera subindo em outra ele ficou amarrado ali em cima tirando foto as fotos ficaram busque sua perspectiva não tem erro você vai me dizer ainda mais fotos uma outra pergunta tem muita gente de casamento civil nessa parada aí ou eles ainda não descobriram esse nível? descobriram a gente tem pessoas obrigado a gente tem pessoas de casamento civil mas hoje a gente tem alguns mas hoje a gente tem mais se for falar de casamento de venda de foto pra convidado em casamento ah tá isso também é interessante isso aí surgiu eu dei uma palestra lá no Foto em Rio que foi um evento que o Cadu tava junto lá também e aí o fotógrafo cara é muita sacada quando a gente tá indo a gente tá eu tô me comunicando com o fotógrafo não é pra vender plano nem nada tem a conta gratuita lá que ele pode usar 250 GB de espaço sabe é coisa pra caramba é eu tô querendo dar uma ideia pra ele que ele tem que vender foto não importa se ele vai vender com a Banlec ou com outra plataforma claro mas ele tem que vender foto se ele não vender ele é amador exatamente ele tá perdendo um negocião assim aí a gente tem vários exemplos eu vou agora cortar pra outro que é maravilhoso na verdade esse cara de Curitiba que eu tava até tentando falar com ele no telefone ele já tá há bom tempo na plataforma e quando tem a gente tem uma segurança né quando um fotógrafo coloca um álbum e começa a vender muito dispara a venda bate um sininho que a minha equipe me passa pra gente ter uma verificação antifraude uma série de coisas é uma empresa de tecnologia e o cara tava vendendo muito num álbum e eu falei nossa eu tenho que investir golpe do cartão é pode ser o Brasil o Brasil é a empresa que mais tem que mais tem fraude em cartão de crédito eu falei caramba eu tenho que verificar muito legal isso cara a gente tem essa preocupação então aí eu fui lá olhei e falei não 90% das vendas era via Pix então não tem possibilidade de fraude e falei com ele entendi ele foi num campeonato de natação ficou lá de 7 da manhã de 7 da manhã a 8 da noite fotografando todo mundo foram muitas etapas assim parece que ele tava sozinho lá fotografando e no dia seguinte ele teve todo o trabalho editou as fotos dividiu as fotos tem como criar sub-álbuns ali ele dividiu as fotos ele dividiu as fotos por tipo a categoria masculina sem peito ele botou as fotos ali e criou várias várias pastas e em dois dias ele vendeu 10 mil reais líquido num álbum só super bizarro isso foi isso eu não sabia você não me contou isso assim ele conseguiu faturar 10 mil em um dia e a gente conhece gente a gente tá numa realidade do Brasil que muita gente não ganha isso no mês e assim pergunta foi fácil tem gente que não ganha isso no ano então foi fácil não foi difícil o cara teve trabalho ele tá lá 7 horas da manhã com certeza ele chegou chegou cedo pra caramba talvez ele não more nem na mesma cidade ele foi pra uma cidade vizinha mas ele ficou fotografando 7 da manhã 8 da noite com certeza no dia seguinte teve um trabalho onde editar e organizar tudo mas ele teve um resultado de 10 mil reais em um dia de evento 2 se for contar o dia que ele perdeu que seja uma semana trabalhando exatamente 10 mil reais na semana então sabe tem um público que quer muito foto que esse público sou eu são vocês é todo mundo que tá no instagram no youtube gente a gente quer postar foto todo dia e quer postar uma foto legal eu tenho aqui é um dos melhores iphones mas não chega nem perto do resultado de um fotógrafo iniciante com uma câmera é muito difícil porque primeiro o fotógrafo tem uma lente que vai ter uma distância legal pra tu tirar uma foto legal do iphone eu tenho que tá aqui com o iphone na tua cara não é a realidade que com uma lente não então essa foto tem muito valor muito valor e a banlec ela veio de uma dor que eu sentia porque eu não sou fotógrafo eu brinco assim e quanto mais eu conheço a área da fotografia mais eu sei que eu não sou fotógrafo sabe eu sou de tecnologia exato eu consumo muito a rede social eu gosto muito de instagram de tudo que é online até por causa da minha área mas eu sei que o brasileiro gosta muito a gente é extremamente conectado um dos países mais conectados do mundo e o brasileiro é muito vaidoso a gente é muito vaidoso então a gente quer foto e eu queria foto minha eu surfava e eu queria foto minha surfando e não tem como eu pedir pra alguém tirar uma foto minha surfando tem que ter uma lente eu pulo de paraquedas eu queria ter foto minha pulando de paraquedas pô eu ando de bike eu queria ter foto minha de bike mas eu não quero uma foto do iphone porque vai ficar uma bosta sabe não que o iphone seja ruim eu amo sabe aquele cara que faz aquele voo esqueci com aquela roupinha que é um switch não sei o que um insult é então esse cara tinha uma uma sala lá no prédio onde eu tenho a escola né e aí um dia ele foi conversar comigo ele falou então eu faço muitos vídeos e tenho muitos patrocinadores e aí eu queria que você me ajudasse com uma parada seguinte eu peguei um frame de um vídeo meu e aí eu queria fazer um quadro eu falei não dá amigo ou você leva um fotógrafo pra te clicar lá ou então você não vai conseguir imprimir nesse tamanho que você quer né porque eu já vi eu lembrei disso agora eu fiz é antes antes da banleque eu acho que foi eu não lembro direito mas eu acho que foi a partir desse momento que eu já ajudou né que eu fui voar de parapente parapente não asa delta aí o cara falou assim irmão os caras aqui são mega vaidosos eles se amarram em foto se você chegar aqui fazer uma ficar aqui uma manhã aqui um dia de futebol tu vende aí eu voei com ele de asa delta e tal fiz umas fotos pra ele que a gente tinha feito uma troca né e aí fiquei lá na praia de boa só vendo a galera descendo comecei a clicar não tinha banleque ainda comecei a clicar a galera e vendi cara vendi sei lá 700 reais sacou tipo assim na maior correria tipo assim e aí foi aquela correria de tipo assim é pra você ter vendido um a um não tinha banleque eu fui enrolado até porque por causa disso não tem uma uma plataforma eu fui enrolado o cara eu fui enrolado por um cara que tinha dinheiro ainda sacou tipo o cara falou que ia me pagar não sei o que passei a foto na hora depois o cara falou que não né tipo ah tem que te pagar pessoalmente pessoalmente aí eu nunca mais voltei lá e não me pagam não me pagam pelo pix enfim não pagou beleza perdi aí 70 reais mas tipo assim por quê porque eu não tenho uma um lugar onde eu tenho uma base onde eu tenho tipo assim onde me apoiar entendeu todo esse processo isso é muito importante porque isso sempre existiu né você vai num ponto turístico no nordeste do Rio de Janeiro é fato que tem um fotógrafo lá e antigamente eles usavam o Google Drive essas coisas a gente só automatizou Flick a gente só automatizou esse processo eu vejo que antes até no CrossFit assim três anos atrás o pessoal colocava no Flick tu ia lá ele botava uma marca d'água escolhia anotava o número das fotos e falava pro fotógrafo a foto que tu queria então a Banlec automatizou esse processo eu vi a marca d'água é bem boa tá eu vi a marca d'água nos álbuns a gente se falou que eu pedi ali até uma pra entrar numa outra parte não tem como cara foi uma análise até porque eu falei pô deixa eu entrar ali pra ver fazer uma análise até pra essa entrevista aqui pra esse papo legal e eu tava vendo achei muito boa a marca d'água a marca d'água protege bem é sempre é difícil agradar gregos e troianos a marca d'água é uma coisa que muitos alguns reclamam outros amam eu amo eu achei que ela é eu achei que ela é na segurança eu amo é segurança a gente usou como tecnologia pra que ela fique ali ela tem umas em pé umas geladas ela não é aquela clássica não tem como o cara usar aquela imagem olha que já usaram teve um ou outro aí que tirou um print e postou postou com print mesmo postou com print mesmo e não tem problema não mas aí não tem problema tá lá tua marca lá em cima pra isso se o cara quiser tirar print tá fazendo merchan tá balé que lá em cima mas então a gente se preocupa muito com isso e nesse sentido eu criei a marca d'água justamente pra pra ajudar o fotógrafo mas ao mesmo tempo o cliente consegue ver bem a foto e é isso ele vai printar mas a gente não queria botar uma marca d'água que não desse o tesão do cara ver a foto e não comprar não cara nada errado ele printar printa aí irmão a marca tá lá o nome do fotógrafo tá lá é isso a marca d'água serve pra isso o cara vai te divulgar eu tô com dois álbuns lá o ideal é que tô vendendo as festas que eu faço na WeWork pô irado muito bom a minha já saiu na minha frente a gente já vendeu uns eventos na WeWork cara sério vocês vão começar a andar na rua oportunidades não assim vai o dinheiro assim é bizarro é bizarro é bizarro mesmo eu queria aqui nesse papo que a gente desenvolvesse até quatro pessoas que pensamos nisso o tempo todo cara o que que Jonathan a lei você falou mas tem mais alguma coisa que eu acho que você já viu lá fora você tem referências tem várias você tem referências de outras plataformas e provavelmente internacionais e tal o que que a galera tá deixando passar porque assim eu quando eu conversei com o Jonathan a primeira vez e aí acho que veio a ideia dele por exemplo na Indonésia o que que eu vi muito na Indonésia numa viagem que eu fiz a trabalho o cara leva a mulher dele pra viajar e aí o cara quer foto dele compra uma câmera pra namorada que tá na areia ou o contrário a namorada surfa hoje em dia todo mundo surfa e tal não tem essa parada mas quem fica na areia fica fotografando e aí pô a menina tá fotografando a menina tá fotografando o outro cara também o outro fotógrafo foi que caiu na mesma session que ele e aí vende a foto depois pra aquele cara tem muita gente na Indonésia fazendo isso quem tá na areia que tem um cara na água você clica o teu cara e clica outras pessoas e depois quando o cara sai fiz uma foto maneira tua fiz aquele tubo fiz sei lá o que então isso é uma é um mercado que já existia e pelo que eu entendi posso falar uma besteira a banleque veio muito daí também que já era um pouco do teu expertise não era isso? é não não na verdade aí tá vendo eu entendi é não não é a banleque veio veio vou explicar a história inteira aqui exatamente como surgiu em 2000 eu sou programador a vida inteira eu já fui larguei essa vida mandou bem tô ficando careca tô caindo cadeira do estresse mas eu tô amando não mas assim não mas é bom é o futuro em 2019 eu era freelancer freelancer prestava serviço pra algumas empresas e tudo mais vivendo a sua vida de freelancer bem nômade eu sempre gostei muito disso e a tecnologia hoje é uma coisa que dá uma proporção muito grande tem um retorno muito bom então eu tava empregado em várias empresas sempre fui PJ nunca tive carteira assinada prestando serviço para várias empresas e eu era o primeiro do Google quando tu procurava programador no Brasil por exemplo e aí o Sérgio o Sérgio Hila que fundou a banleque comigo me achou no Google e me ligou querendo fazer uma plataforma de fotos me ligou e falou cara eu quero um orçamento pra fazer uma plataforma de fotos aí ele falou que queria fazer esporte e tudo mais e eu falei beleza cara passei o orçamento pra ele aí ele demorou um tempo ele me retornou cara mas ficou salgado e tudo mais que desenvolver tecnologia tu criar um aplicativo é caro é caro é muito caro tecnologia é muito caro ainda mais no mercado que a gente tá vivendo hoje e aí ele falou cara tá salgado pra mim mas eu tinha curtido a ideia dele eu tava com tesão em desenvolver aí eu falei cara calma aí vamos conversar eu falei mas por que tu tá querendo fazer foto de esporte plataforma pra esporte e tudo mais aí ele me mostrou assim algo do mercado me apresentou algumas plataformas e eu olhei falei cara mas a gente não precisa fazer só pra esporte tipo a gente pode fazer pra tudo inclusive pra contratar fotógrafo pra festa pra tudo cara vamos repensar o projeto a gente redesenhou todas as possibilidades a gente faz foto imobiliária um dos nossos investidores é a APSA que é um dos maiores gestores de condomínios aqui do Rio de Janeiro exatamente e eles que investiram na gente e a gente faz foto pra imobiliário pra uma série de coisas e eu falei disso pro Sérgio abri a mente dele e falou não cara muito legal a gente pode fazer pra isso também não tinha pensado nisso aí a gente se uniu e se tornou sócio e desenvolveu a plataforma junto a gente passou sete meses em 2019 desenvolvendo tudo só eu desenvolvendo já prestava serviço pra outras empresas e tava desenvolvendo isso em paralelo quando foi dia 2 de janeiro de 2020 a gente colocou no ar e aí a gente teve pode dizer que foi sorte mas eu acho que a sorte ela até bate na porta de todo mundo só que tem que ter alguém ali ela nunca vai abrir a maçaneta sabe tem que ter alguém ali pra abrir a maçaneta pra chegar a gente foi convidado pro Globo SBT Record eu dei entrevista já vi uma dessas entrevistas a gente foi no G1 dei entrevista na Veja Brasil isso em janeiro de 2020 então deu uma visibilidade muito grande orgânica pra gente a gente não teve que pagar nada a gente foi convidado e tudo mais e a gente fundou e aí o Sérgio a gente foi o Sérgio tá em todo esse material comigo é então assim a Banglec surgiu eu tinha essa necessidade de ter a foto quando o Sérgio me contatou saquei eu falei cara mas eu pego onda eu ando de bike eu quero ter essa foto entendi foi daí você me falou porque na primeira conversa tinha alguma coisa disso sempre tem surf porque eu surfo eu gosto muito de surf e eu compro foto de surf e eu falei cara legal e a gente pode ajudar os fotógrafos também botando taxas melhores tecnologia melhores dando cartão dando camisa profissionalizando eles na apresentação nesse sentido e aí a gente lançou em janeiro de 2020 foi um super sucesso assim só que teve uma coisa que aconteceu em 2020 que foi a pandemia então a gente tava indo muito bem quando chegou mais ou menos no começo de março estourou a pandemia e a gente precisava de gente na rua querendo ou não a gente faz tudo quanto é tipo de evento mas precisava de gente na rua e foi um momento muito difícil pros fotógrafos em si porque uma coisa que todo mundo cortou foi evento não pode aglomerar se tu não vai aglomerar tu vai no meu mercado que não é o de evento foi também no meu mercado fotográfico em geral eu comecei a fazer foto de delivery gastronomia boa exato foi um mercado que aumentou porque o cara precisava botar no iFood lá a foto eu conseguia eu falava com os clientes assim manda tudo aqui pra casa eu faço eu te mando é isso aí e deu certo muita gente fez isso também a gente teve uma demanda sobre foto de alimentos e tudo mais pra cardápio e tal e aí quando chegou em março a gente tinha que pausar tudo porque tava vindo a pandemia e aí a gente conheceu a APSA a gente conheceu a APSA já em janeiro mas pra acontecer um investimento é um namoro sabe é uma paquera que se torna um namoro até tu realmente se deitar com aquela pessoa assim então e casar e fazer um casamento ali de investimento então quando chegou na primeira semana de março tudo certo pro investimento tudo certo pandemia todo mundo em casa não pode sair mais a nossa reunião marcada pra semana que vem e eu falei que ferrou eu tinha acabado de pedir pra sair de todos os serviços que eu tava porque tipo eu prestava serviço pra milhares de empresas posso falar milhares foram milhares mesmo no decorrer da minha vida inteira então eu tive que cancelar tudo porque tava entrando o investidor e eu pedi pra sair de tudo quanto é alugar e fiquei só na Banlec o investidor ia me dar a possibilidade de investir todo o tempo na Banlec e isso era uma coisa legal porque a gente sabe que dedicação é tudo tocar o projeto é tudo executar é tudo tem que estar 100% ao time nisso e aí o investidor ia me dar essa possibilidade eu tava super animado uma coisa que a gente construiu junto eu e o Sérgio então vamos nessa aceitar o investimento e tudo mais vender uma parte da empresa fazer uma coisa mais legal e aí veio a pandemia eu fiquei tremendo achando que isso não ia dar certo mas a Rapsa foi foda aí o presidente me ligou lá e falou cara tem pandemia mas a gente vai continuar a gente vai fazer a gente vai dar um jeito a gente vai botar motoboy indo na casa de todo mundo e foi assim motoboy indo na casa de todo mundo pra assinar uma pilha de contrato pro investimento cair e o investidor falou o seguinte a gente não vai atropelar é pandemia é uma coisa muito séria então pausa tudo pausa atividade vamos aproveitar esses três meses que a gente viveu de mercado desenvolver e desenvolver melhorar o produto que a gente precisava eu tinha feito um MVP pra quem não sabe é o produto mínimo viável que é o que tu precisa pra começar um projeto então eu precisava melhorar isso e eu já tinha feedback de três meses do lançamento já tinha uma certa experiência então a gente pegou os feedbacks de todos esses fotógrafos encarou isso como uma realidade e desenvolveu a versão 2.0 do nosso MVP e relançou em outubro de 2020 foi quando teve a flexibilização né que todo mundo pôde sair de casa e tudo mais antes da segunda onda ali e aí de lá pra cá foi só realmente crescendo e bombando é bem novo né cara impressionante como é novo e tem um número grande cresceu rápido 7 mil fotógrafos inscritos exatamente cara qual o número de compradores você tem hoje mais 130 mil clientes mais 130 mil pessoas comprando foto exatamente o Sérgio continua com você não aí o que que aconteceu é tocar uma startup o que eu faço hoje na Banlec requer muito é muito tempo de dedicação sabe como hoje é corajoso fazer isso sozinho é eu tava mas eu tenho a vice-presidente que é minha esposa Maria Eduarda amor ela é minha vice-presidente e ela manja muito se não fosse a Maria Eduarda eu não tava aqui conversando com vocês porque eu sou eu sou pouco pé no chão eu gosto muito de agir ela é CEO é eu gosto muito de agir executar fechar negócio vender desenvolver e eu preciso ter pé no chão preciso ter alguém que cuide das coisas de verdade sabe e a Maria Eduarda é isso tipo as vezes eu tenho um compromisso que eu sou todo que organiza a casa ela organiza a casa e ela me puxa no braço aqui e fala ó tu tem que executar isso aqui tu tem que ligar pra essa pessoa que não vai ser e não vai ser depois vai ser agora liga na minha frente nesse estilo sabe e ela organizou gostei dela gostei dela é a Maria Eduarda teve o maior processo seletivo da história das empresas ela ficou seis meses trabalhando de graça até ser contratada amor você foi demais muito bom muito bom e ela e aí perguntando do Sérgio a gente acabou indo pra Maria Eduarda tocar uma empresa requer muita energia o Sérgio ele era um ex-militar que tinha se aposentado e e o cara é sensacional ele é muito bom eu até hoje falo pra ele cara o momento que tu quiser voltar vai voltar na mesma condição que tu tinha antes porque ele foi sensacional pra tu ter ideia quando chegou lá em 2019 final de projeto final de projeto dezembro as coisas não saindo e tudo mais é um projeto muito grande pra uma pessoa só executar tudo front-end back-end design banco de dados certificação aplicativo pra Apple aplicativo pra Android é muita coisa e o Sérgio eu tava me ficando estressado aí cara eu prestava serviço pra outras empresas que foi antes do investimento o Sérgio ia todo dia pra minha casa e ele morava aqui na Barra da Tijuca eu morava na Tijuca então todo dia às 20 horas que era a hora que eu chegava em casa ele ia pra minha casa e a gente continuava desenvolvendo de 20 até 4 da manhã todos os dias todos os dias ainda mais que o Sérgio ele é extremamente metódico nesse sentido executa exatamente e isso era uma coisa muito boa a gente se equilibrava muito bem porque eu sou mais de venda mais despojado e tal e ele é extremamente centrado todos os processos e tudo mais somava muito na operação só que tocar uma startup é uma coisa muito difícil ainda mais que quando a gente não tinha batido o break even ainda a gente tinha uma responsabilidade muito grande a responsabilidade do dinheiro do fotógrafo dos clientes da qualidade no serviço da performance de trazer resultado pros investidores uma série de roadmap de crescimento isso pelo que eu entendi tava afetando muito a vida pessoal dele porque ele tava em outro momento da vida que ele queria aproveitar mais isso tava consumindo muito e a responsabilidade era muito grande eu entendi que ele quis sair por causa disso aí ele pediu pra sair da empresa foi em junho de 2021 e a partir daquele momento eu comecei a tocar sozinho que doideira o cara veio com a ideia veio com a ideia você hoje toca a ideia e hoje eu toca a ideia são amigos estão aí juntos é meu amigaço mas você toca uma ideia que alguém você vê como é que você tem que estar ligado colocou na minha mente e eu acabei abraçando mais ainda e continuando e agora tá indo super bem e hoje ele não faz mais parte da equipe mas ele é maravilhoso entende de tudo da Banlec a gente se fala semanalmente sempre quando tem uma vitória ou um detalhe eu ligo pra ele e falo cara, isso aqui tá acontecendo aquilo que a gente falou lá atrás tá rolando o que era um sonho ou virou isso aqui mas tá rolando por exemplo eu posso falar isso tranquilamente como eu venho da área de tecnologia eu sempre fui muito frio pouco emocional eu sou muito frio eu penso em 0 e 1 eu gosto disso eu gosto de papum e eu nunca achei que eu fosse que a Banlec me afetaria emocionalmente mas o Sérgio ele já veio com essa pegada ele já veio muito com a questão social ele falava cara eu quero fazer algo pra fortalecer as pessoas pra ajudar as pessoas a ganharem dinheiro de forma digna porque o Brasil tá numa situação ruim e tudo mais ele tinha muito isso na cabeça mas eu sempre deixei isso meio de lado fala dos fotógrafos te ligando agradecendo aí eu sempre deixei isso de lado porque eu não não achei que eu ia sentir isso de ajudar as pessoas e aí depois que eu comecei a tocar de fato tudo e conversar com todos os fotógrafos cara, afeta muito a gente tá ajudando milhares de pessoas no Brasil que às vezes tava faturando mil ou dois mil reais agora tão faturando quinze ou vinte e aí eles me mandam um depoimento mostrando cara, aqui ó tô mudando de apartamento graças a Banlec e tudo mais o Cadu é um caso ou um cara eu fiquei uma hora com ele tipo, quando eu comecei a ver que que eu tava virando né, que eu realmente tava ganhando que a grana tava entrando sempre né, que não era um tiro no escuro porque às vezes rola você ganhou igual a gente falou você tem um trabalho ali no ano que tipo mantém um ano mas quando isso repete no outro mês ou no próximo trabalho é é, tipo assim todo mês todo mês você tá ganhando uma grana boa tem mais é que viciar mesmo a gente precisa de dinheiro é muito difícil você é fotógrafo você tá ganhando um dinheiro certo todo mês maneiro tipo, é difícil esse mês agora é mais tranquilo pra muito fotógrafo porque tá tendo Rock in Rio a quantidade de fotógrafos que eu conheço que tá fazendo Rock in Rio que tá fazendo vários eventos em prol do Rock in Rio então agora é a hora de fazer dinheiro eu trabalho com publicidade há muitos anos e o Rock in Rio movimenta a fotografia tá na área de publicidade por exemplo né a Artplan que é a agência que o dono o dono da agência é o dono do Rock in Rio então assim desde criança até na verdade quando eu ainda era assistente do meu pai já era um momento que movimentava pra gente sim a gente fazia dinheiro nessa época aí o mês seguinte o mês seguinte já fica mais calmo e aí o mês seguinte já fica mais calmo né tu já fica caraca mas aí porra com a Banlec tu consegue tipo assim vender foto e manter o teu nível ter a tua grana e foi quando eu comecei a manter o meu nível ter minha grana eu liguei pro Johnson e falei assim irmão mano obrigado valeu mesmo tipo assim não é porra não tô puxando teu saco não eu sei você tava falando disso Jonathan que você não é emocional e vou te dizer que não é a percepção que a gente tem né nem eu ele falou que é frio ele outro dia eu fiquei meio assim pô precisamos falar com o Jonathan e tal e aí cara quando você vai falar com ele ele tá num não cara olha isso aqui que tá acontecendo na minha vida e vocês ele acredita que ele é frio mas não é nada frio no telefone irmão ele ficou comigo uma hora uma hora com a gente também com todo mundo ele tava ferrado entre reuniões atendeu a gente numa videochamada uma puta vista eu digo assim de passagem eu tava em casa eu mando no interior eu zoei ele falei pô tu tá sentado na varanda que sacanagem e ele tava super assim com outras coisas dele contando pra gente e tal então acho que a Banlec tem essa pegada então e isso vou dizer aqui como ele é só patrocinador eu ainda não sou um vendedor de fotos na Banlec e tem essa percepção legal cara isso é bom de ouvir e olha que o Ian é um cara que não é nada romântico entendeu eu sou um cara não sou nada romântico ele é show me the money show me the money total então eu não achei dinheiro na mão calcinha no chão ela como hater quando veio comigo eu acho que teve vamos falar dessa parada do hater foi muito importante foi muito legal um erro um erro não foi uma estratégia e que agrediu um pouco os fotógrafos e que é errado também ter agredido e a Aninha era uma pessoa que se sentiu agredida nesse sentido que ter usado o Uber da fotografia eu nem ia falar esse nome aqui mas pode falar porque as pessoas pesquisam no Google e tem notícia sim então eu não gosto desse nome dessa referência Uber da fotografia mas que cara qual o problema eu não vejo problema também mas eu não gosto eu vou explicar porque que eu vejo então mas eu entendo porque as pessoas veem problema vou deixar a Ana explicar porque é o motivo que todo mundo vê mas assim gente a gente é convidado pra dar uma entrevista na Veja Brasil por exemplo eu dou a entrevista do jeito que eu tenho que dar mas a matéria quem escreve é o jornalista se ele usou um título que ele quer chamar a atenção ele que decidiu o título e agora se eu fico triste com isso zero triste eu amei e agradeço o espaço inclusive se me chamar de novo e usar esse método de novo eu vou adorar cara as pessoas tem uma percepção muito errada do Uber também não não tenho não tenho calma deixa eu falar vamos voltar aquele dia não as pessoas tem uma ideia errada do Uber o Uber é um complemento de renda o Uber não é uma profissão e o Abanlec pro cara que tá começando ele pode só focar na Abanlec como vários caras só focam no Uber mas ele é um complemento de renda o problema é que tem muita gente que levou isso como profissão o Brasil é um país fodido e aí a gente precisa mas não é porque é um complemento de renda as pessoas tem uma percepção errada a percepção deixa eu ver se tu vai falar isso só pra entender o que eu entendo que as pessoas não gostam porque foi a briga entre o táxi e o Uber e meio que mostra que o Uber desvalorizou a profissão como se o Uber desvalorizasse não, nem acho isso é isso que as pessoas vêm falar com a gente como se o Uber fosse comparação do Uber seria como se a gente estivesse diminuindo o fotógrafo de alguma maneira é isso, isso também foi isso que ela veio falar comigo deixa eu te explicar porque eu também eu entendo exatamente isso vai ser bom ela falou desse termo esse era um ponto como se tipo você tá em casa você não tem nada pra fazer você tem uma câmera semiprofissional pega ela vai e clicar e não é assim eu posso ter o melhor celular do mundo se eu não souber o que eu tô fazendo ali vai sair uma porcaria não, exato exato mas aí você não vai vender esse era um ponto um outro ponto é que a Uber assim como tem uma outra eu não vou falar o nome tem uma outra empresa que contrata fotógrafos pra registrar ambientes e aí as pessoas já vão matar quem é fácil que também que também não é legal com fotógrafo tem duas aí tem duas tem uma que eu acho legal inclusive a APSA que agora eu ia até perguntar se eles vão fazer essa parte pra ter fotógrafos lá dentro tem oportunidade de melhorar e pegar o mercado dessa galera aí que vem crescendo e que não valoriza quando eu falo que não valoriza é porque é um trabalho meio que escravo sabe eu tenho amigos que trabalham pra essa empresa e se você por exemplo você faz nas suas horas vagas concorda? sim então você não tá sendo penalizado no momento que você não tá fazendo nessas plataformas não meu amigo você tem que tá você tem que tá com a agenda aberta de domingo a domingo você não é chamado mais eles te punem isso é horrível isso é horrível entendeu? então a Uber é assim também se o cara fecha a agenda ele é punido depois nessa outra plataforma também se eu não fico com a agenda de domingo eu tenho um amigo que ele faz 100 apartamentos por mês 100 apartamentos por mês e não ganha o que você ganha cara ganha quanto? não tem autorização depois eu te falo não falou amigo não falou nada é verdade então ele ganha em torno de 4 a 5 mil cara que isso tipo assim trabalha pra caramba rala pra caramba ele paga ele tá depreciando você tá na plataforma errada amigão vem pra banal não não já mandei o currículo dele pro Jonathan ele vai prestar serviço pra Axis gente olha só currículo mas você que tá vendo aí agora você pode entrar e ir se cadastrar e aí ela tá dizendo sobre faz sentido faz sentido sim mas assim pra galera não entender que pode chegar lá se cadastrar e entrar e já fazer foto essa coisa a APSA que é que entrou botou grana nisso é esse foi um dos motivos esse foi um dos motivos da APSA entrar a gente fazia fotos imobiliárias porque imagina a APSA inclusive tem lá no site que eu tava no aplicativo tem lá sobre isso tem uma área pra quem quer foto de apartamento sim sim tem isso mas aí nesse caso quando a APSA entrou vendo essa visão justamente eles tem fotógrafo no Brasil inteiro a APSA tá no Brasil inteiro apesar de ser muito forte no Rio de Janeiro em Recife ela tá no Brasil inteiro ela precisa fotografar todos os imóveis disso quando o Fernando lá que é o presidente viu a Banlec ele viu nisso a possibilidade de usar os fotógrafos da Banlec usar todo o nosso banco ali a nossa estrutura pra tirar foto dos imóveis dele então às vezes a gente fala que não existe sinergia entre o nosso investidor e a gente que eles são gestor de condomínio mas na verdade a sinergia é enorme ele precisa de foto ele precisa de foto todo mundo precisa de foto exato pra vender um produto seja ele qual for tem que ter foto boa meu pai sempre disse isso todo mundo precisa de foto pra tudo por isso que ser um generalista pode ser um bom negócio você não precisa ser mas pode ser um bom negócio vou deixar um recado aqui se você não é fotógrafo e se você quer valorizar as pessoas pessoas no geral como serem os humanos não contratem essa empresa aí que trata o povo como escravos entendeu vai pra Apsa que é uma empresa que vai valorizar os profissionais essa empresa aí eu nunca a gente se preocupa muito desculpa te cortar tranquilo eu me preocupei muito com isso porque tem outras plataformas além dessa que também penalizam um fotógrafo ah tu foi chamado pra um evento tu não pôde ir porque tu tinha outro trampo e aí no próximo o cara não te chama porque tu não pôde ir velho exatamente por que por que cara por que aí pô quando eu criei eu criei o conceito além da taxa né que vai de 25 30% pô que isso acho que é um aplicativo de carro é absurdo eu falei de dizer o nome dele já que ele penaliza as pessoas e isso é uma realidade não não é que tem plataforma de fotógrafo mesmo aí a comparação que ela se incomodou é porque a de carro faz isso mas aconteceu isso porque assim eu conheço a Uber há muitos anos até fora do país antes dela estar aqui e tal e a Uber era pra ser isso era a ideia original do projeto um complemento de renda monetizar o teu carro que tá parado por isso que existe não o ponto de ida e o ponto de volta tu vai pro trabalho tu trabalha longe tu leva alguém no caminho e volta que é como acho que o outro aí que é o mapa também que você tem como fazer isso agora tem o Abacar que é de carona né a Abacar já usei mas não é agora não a Abacar já tem um tempinho também tem vários aí que fazem isso a parada não é essa a parada é que as pessoas no Brasil estão fodidas e aí o cara vira aquilo vira a profissão dele e aí a Uber também não é nenhum santinho como também a Banec não é a Banec quer ganhar dinheiro com você então ela quer que você ela quer que você faça muita foto também a questão é que ele não te penaliza porque você jamais escolhe né exato você não manda o trabalho pro fotógrafo eu não mando o trabalho pro fotógrafo exato ele que escolhe o que ele quer cobrir ele que cria a própria oportunidade dele exatamente então eu acho que teve um erro aí voltando pra porque que eu entrei nisso que teve um erro da comunicação ali no início e que eu não fazia parte nem te conhecer nessa época então e aí quando a gente teve as primeiras conversas eu entendi o valor da parada e até e até bati o pé com a Aninha falei não Aninha essa parada tem valor vamos falar com esse cara e eu convenci a Aninha qual foi a pergunta que eu te fiz eu perguntei se ele era ator primeiro eu perguntei se ele era ator a gente tava na palestra quando ele desceu ela perguntou se ele era ator se eu tinha contratado ele pra mentir no palco ela veio comigo ela perguntou eu falei não calma aí eu sou fotógrafo de rap aqui meu Instagram mostrei pra ela aí depois que eu te perguntei você é penalizado foi a segunda pergunta aí ele falou claro que não trabalha lá quando eu quero foi aí beleza eu criei oportunidade em várias situações ele usou esse termo que era popular na época é porque na verdade então não nem na época o termo Uber se tornou Uberização e aí quando a gente fala ele é pejorativo ele é um termo pejorativo hoje exato talvez na época nem fosse tanto que nem fosse tanto e aí também quando a gente fala de fotógrafos em qualquer lugar no Brasil que a gente tá no Brasil inteiro o pessoal já pensa Uber é Uber tem gente em qualquer lugar e aí virou um termo que aí depois as pessoas foram associando de modo ruim mas assim essa comparação com Uber eu acho legal imagina de ser comparado com Uber que é uma empresa tecnologia maravilhosa a gente zoa também assim no meio a gente fala que se se der um tiro pra cima caem três Uber três fotógrafos e três coaches um DJ também um DJ fatos coach a galera que tá aí no mercado tem muita gente tem muita gente mas assim eu sempre penso assim tem muita gente mas tem muita oportunidade de você fazer dinheiro de você trabalhar sacou? basta você buscar estudar tem que ser criativo é cara você tem que ser criativo sacou? você tem que ser criativo não basta ser apenas um clicador e a gente trocou essa ideia sim foi daí que eu comecei tem que ter técnica tem que ter técnica estuda mano e tipo assim não tô falando você tem que ler caraca vai buscando referência inspirações sacou? a APSA você não contrata qualquer fotógrafo pra fazer o cara tem é por isso que ela falou sobre ter mandado o cara tem que mandar o portfólio o cara tem que ter o equipamento correto porque se você fazer arquitetura você tem que ter a lente correta você tem que ter uma câmera grande angular você tem que saber algumas coisas vai em imóveis de extremamente luxo que ainda estão mobiliados tem todo um processo tem todo um processo ali a gente seleciona pessoas de confiança então você não entra na Banlec e vira fotógrafo da APSA você tem que se você é um bom fotógrafo de arquitetura lá dentro você consegue contactar eles você tem seu portfólio você consegue montar seu portfólio no próprio site da Banlec exatamente tu queria ter o site ali tudo direitinho eu queria falar sobre mais um case agora que eu lembrei que é muito legal o Cadu já ouviu que também me surpreendeu do nada em um álbum veio 5 mil reais de venda em duas horas aí opa sininho o Jonatas verifica eu falo com o fotógrafo por isso que a maioria dos fotógrafos já me conhece porque eu troco ideia com todos tento trocar com todos mas agora já são 7 mil e pouco eu não consegui conversar com todo mundo sim mas quem se destaca ali você acaba esbarrando exatamente os 50 melhores é exatamente os 100 melhores eu já conversei com todos assim ou podia fazer um evento vamos lá é vai ter mas eu não sei se eu não vou nem prometer esse ano que eu tava preparando uma festa legal pra esse ano deixa quieto deixa quieto mas eu nem sei vamos ver qual vai ser quando acontecer a gente vai falar a gente tem que falar em off nisso é tem bastante coisa acontecendo aonde que eu tava me perdi ah lembrei 5 mil aí 5 mil no álbum aí eu olhei verifiquei falei com o fotógrafo e entendi aí fui ver o álbum o cara foi num evento de fisiculturismo ele foi num evento de fisiculturismo a gente nunca tinha vendido fisiculturismo ainda nem existia essa categoria lá tem coisas que a gente deixa passar e a gente vai aprendendo com o feedback dos fotógrafos o cara foi lá fotografou também foi trampo sabe ele ficou acho que começou 10 da manhã e terminou 23 horas ele fotografou a galera de fisiculturismo aí tu se coloca do outro lado o cara que tá lá no palco se exibindo ele ficou 7 meses sem comer direito porque os caras tem que eu não entendo de fisiculturismo mas eu sei que tem uma preparação surreal bebendo água bebendo água destilada tipo isso tipo isso eu já fui fisiculturista então então imagina imagina o valor você não percebe aqui não imagina o valor que essa foto não tem pra esse cara e normalmente nesses pequenos eventos não tem fotógrafo profissional bom né bom e o cara foi lá se posicionou bem tirou umas fotos animais assim ele era bom também sabe e ele não era fotógrafo do evento não era fotógrafo do evento ele foi lá pra vender foto divulgou os cartõezinhos dele ele já tinha cartão ele tava fazendo futebol e foi experimentar no fisiculturismo tem como pedir o cartão sem ser um porque você ganha o cartão tem como pagar pra ter o cartão tem como você ainda personalizar o cartão do jeito que você quiser assim banleque aqui bota teu número Instagram já vem com Instagram hoje em dia tem como botar tu pode pedir e comprar tem QR code tem QR code gente QR code no cartão é uma maravilha é vida é vida é vida tu só aponta ali pode ter só um se você tiver só um cartão pelo já ajuda porque aí você não dá você segue lá pela plataforma pedir o cartão independente você consegue você ganha o cartão depois de um número de fotos de venda tem muita gente que tem fotógrafo que já vem dessa experiência desse mercado já chega entra já pedindo cara quero comprar camisa cartão guardação quero tudo aí o cara compra uma outra coisa aí vão ter outros brindes aí vão ter novos estamos desenvolvendo essa parada aí estou preparado estou preparado tem muita tem muita novidade vindo esse já é um mês de uma série de novidades a gente tem até que falar disso a gente lançou uma série de coisas achei que você fosse treinar a caixinha para deixar aqui esqueci de falar a caixinha esqueci também foi uma correria essa vinda para o Rio de Janeiro eu moro no interior eu moro no interior de Santa Catarina interior não cara mora na praia cara mora na praia não moro não é Geraguá do Sul é Geraguá do Sul e é uma cidade bem pequena assim o lado de Joinville e vim para o Rio de Janeiro é muito longe aí eu fui ver passagem estava um absurdo não sei o que aconteceu eu acho que eu dormi é o Rock in Rio e acordei está uma passagem para a Europa eu vim para cá para o Rio de Janeiro não é mundial é pós pandemia já faz parte do processo aí eu tive que vir de carro então foi uma correria eu demorei 11 horas dirigindo os caras não querem empregar a doméstica na Disney ficou caro de novo pô é mas isso vai melhorar está rolando graças a Deus vai melhorar é e esse cara do fisiculturismo irado cara faturou ali 5 mil reais algo um pouquinho a mais disso tirando foto teve trampo teve trampo e foi uma área que eu nunca tinha olhado que eu não tinha ideia e a gente vai aprendendo o tempo todo porque eu entrei nesse dia lá que eu entrei para dar uma olhada em tudo atualizar meu cadastro lá e tudo a gente se falou há 2, 3 dias atrás tem fisiculturismo na página inicial tem os caras fazendo lá eu vi os caras de olhinho e tudo como eu fui fisiculturista eu mesmo já entrei num evento assim já tinha todos os fotógrafos do evento lá cheguei troquei uma ideia rápida com o pessoal até os próprios fotógrafos não pô tá tranquilo pode fazer foto aí tranquilão beleza fiz as fotos muita oportunidade não fui chamado no evento não fui chamado fui mesmo de penetra fotógrafo penetra fiz altas fotos que a galera e outra a galera já me conhecia ali uma boa parte então cara quando eu subi o álbum muito mais rápido do que a própria entrega oficial do evento sacou é muito bem tratada sacou fiz uma parada legal bem trabalhada semana de moda tá aí semana de moda todo mundo vai arrumadinho tem muita oportunidade sacou dá pra criar muito óbito tava querendo desenvolver isso mas nem precisa vocês estão em casa só pensar onde tem gente que quer aparecer você consegue ir lá e vender foto cara tem eventos assim que eu nunca imaginei uma coisa que a gente vende muito é foto de carro foto de carro carro estilo velozes e furiosos carros tunados imagina o cara o cara me gasta cem mil reais num carro tipo assim pega um gol não é mulher vai no evento de carro faz umas puta fotos do carro dele o cara quer compra ele compra muito e aí os fotógrafos tem um canal grande acho que é sete mil e oito seis mil e oito um cara que só é um canal só isso tu vê cada carro cara então e aí os fotógrafos entram na plataforma e começam a se inspirar aí começa a aparecer fotógrafo lá do do Amapá fazendo encontro de carro encontro de carro também encontro de carros antigos carros clássicos pô fala daquele daquele cara que pô é da favela que faz de moto esse eu acho muito irado é isso que eu é isso que eu acho foda o que ele faz sacou tipo o que a Balek tem feito você pega um brother que pô às vezes não tem uma perspectiva se for trabalhar de CLT você tem que estudar pra caraca estudar galera sempre estuda mas tipo assim pô fazer faculdade fazer isso aquilo ele não consegue oportunidade o cara é fotógrafo ele consegue no próprio lugar onde ele mora ele consegue buscar conseguir vender conseguir fazer dinheiro mesmo tipo assim dinheiro que a galera não consegue fazer qual foi a parada ele era fotógrafo de grau 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 é o cara que levanta e empina a moto grau é o cara que empina a moto também já fiz grau também eu adoro eu gosto mas não sou muito bom não mas eu gosto eu também não sou bom não aí ele começou a tirar foto já tem gente no Brasil inteiro fazendo isso mas ele começou a tirar foto tem um encontrinho de grau qualquer lugar que tu for principalmente na roça meu amigo vai ter aquela molecada empinando empinando aqui mesmo tem ali no Maracanã tem eu vou no sítio lá em secretário perto de areal tem uns molequinhos ficando dando volta é motocross então motocross também mas nesse caso é empinar mesmo os caras estão com uma moto pequena é titã cg é de verdade é porque o pessoal bota essas motos quem faz e quem faz a pose e aí os caras empinam em pé é um esporte que assim a gente até recebeu hater por causa disso sim é meio outlaw é é um esporte que tem menor de idade ali na moto aparentemente parece que tem menor de idade os caras estão sem capacete etc mas assim eu não julgo nenhum tipo de esporte porque até pouco tempo a gente falava que skate surf era coisa de maconheiro e agora já está nas olimpíadas é então assim isso vai se tornar um esporte pelo movimento que eu estou vendo na fotografia eu tenho certeza que vai começar a ter competição real de grau de moto tem um mercado de foto ali rolando tem não esse cara começou a fotografar o grau de moto ele já estava fotografando só que ele estava botando de graça no facebook para divulgar o trabalho dele fotógrafo iniciante e eu falei cara tu pode monetizar isso tem que vender essas fotos e ele começou a vender num valor baixo até assim das fotos e ele começou a vender qual é a média que você indica para a galera começar a vender a média de preço é 25 reais se eu for pegar a média nível Brasil e isso era uma coisa que alguns fotógrafos reclamavam também cara tu tem que botar um preço mínimo e eu falava cara não mas eu não posso botar um preço mínimo porque quem define o preço é um fotógrafo se você quiser colocar 200 reais uma foto você coloca se em alguma realidade tu precisa botar 2 reais a foto inclusive acho que foi o preço que eu botei mínimo na minha foto lá pode colocar depende muito de realidade quando a gente fala do Brasil inteiro tem realidade muito diferente a gente fala de um evento numa comunidade carente um evento social lá no interior do Acre onde o fotógrafo ele está monetizando a foto a 2 reais que é a realidade dele ali para ele conseguir ir lá fotografar isso para um projeto social e que faz sentido tem que fazer sentido para ele o valor tem que fazer sentido para você e para quem vai comprar e a pessoa que está comprando está amando e os dois estão saindo felizes vou te dizer o preço é o que pagam se estão pagando 2 reais estão pagando 2 reais estão pagando mil estão pagando mil o preço quem dá é quem paga você pode cobrar o que você quiser e quem paga se eu quiser comprar a foto de outra pessoa posso? não, não pode na verdade está tudo ali no termo de uso as pessoas que entram na Banlec elas estão procurando foto delas mesmas não é um banco de dados isso é uma dúvida muito boa como é que você controla tem um controle ali ou não? não, tem um controle a gente controla a gente tenta verificar alguns dados e etc mas não tem um controle propriamente dito você não tem reconhecimento facial é, não dá senão a pessoa nem compraria para comprar tua foto tem que tirar uma selfie aqui opa, não dá então assim a gente entende que o cliente está realmente comprando as fotos dele e a gente verifica isso inclusive e tudo mais num segundo momento mas as pessoas que conhecem a plataforma elas só estão conhecendo porque ela ganhou um cartão claro então eu já entro buscando minha foto e aí muitos fotógrafos entram na Banlec achando que é um banco de imagem tipo estoque ou algo desse tipo ah vou botar minhas fotos de paisagem lá e vai sair vendendo e não vai porque a gente não faz marketing para isso tu pode vender fotos de paisagem? pode tu vai botar foto lá só que tu vai ter que pegar o link e divulgar para alguém e comprar onde tem os interessados dificilmente alguém vai comprar a foto de outra pessoa aí fui lá no evento lá que ele clicou mas aí eu tinha um crush aí eu compro a minha e dou crush aí tu pode fazer isso não é conselhar não é conselhar o Jonathan o Jonathan não sabe que você está fazendo isso mas você pode mas isso assim já aconteceu já aconteceu de tipo o cara comprou a foto para crush e a crush se amarrou postou mandou mensagem deu de presente a crush se amarrou mandou mensagem para mim cara adorei sua foto eu ganhei de presente do fulano de tal o cara estava lá viu que ela estava maneiro mas é maneiro sacou mas é tipo assim é num nicho onde a galera está treinando todo dia se vê todo dia são conhecidos porque eu não vou comprar uma foto sua vou pagar 30 reais para ver você sacou eu quero me ver eu quero minha foto mas a gente tem eu vou te dar um exemplo aqui eu faço um ensaio sensual ótimo de uma modelo eu ia falar isso porque tem inclusive um garotão aí que tinha uma empresa que era disso aí eu faço numa menina e a gente quer vender junto as fotos dela sensuais você e a menina eu e a menina sou um sócio naquele ensaio beleza mas tu quer vender junto como assim quem vai comprar quem vai comprar quem achar ela gostosa gata linda ah entendi quase um OnlyFans assim não é porque tinha um é isso legal hein é é tipo um Suicide Girls tipo um Suicide Girls da vida eu vou falar isso também é possível é possível é possível porque tu está lá para vender foto sim a gente tem três tipos de álbum álbum público que é o álbum que aparece no aplicativo site no nosso site no nosso aplicativo e no seu site também álbum não listado é só quem tem o link não aparece em lugar nenhum só quem tem o limbic só quem tem o link álbum privado é quem tem o link mais senha nesse caso aí você e a modelo iam pegar o álbum privado e passar para o possível cliente falando ah um acesso VIP aqui com essa senha tu consegue acessar e comprar mais fotos tem gente cara eu vou falar aqui tem isso já deve ter já então tem gente eu peguei algumas assim claro que são 20 milhões de fotos então é muita coisa eu não consigo acompanhar mas sempre tem algumas coisas diferentes eu vi uma menina que vendeu foto dos pés dela pack de pé clássico pack de pé o clássico 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 dos taradões na internet e eu não sabia disso é muita novidade não é você pode ver a celebridade cara entra no instagram da celebridade tu vê eles quase todos estão dizendo vai ter um monte de gente perguntando tira foto do pé tira foto do pé e aí bateu o nosso alerta bateu o alerta o pessoal do financeiro falou tem uma pessoa tentando sacar dinheiro eu fui ver lá era foto de pé e foto parecia foto de celular e eu falei cara estranho no mínimo você tem que ir lá analisar analisei liguei pra pessoa entendi falei com ela e ela falou não eu tenho vários clientes eu já vendia as fotos do meu pé via google drive só que eu conheci a plataforma de vocês e a taxa é ótima automatiza tudo eu não posso vender aí eu falei cara me dá um minuto deixa eu falar com o meu jurídico aqui deixa eu pensar é o que pode privado o álbum privado ela tá vendendo um conteúdo que é dela que ela tem o direito autoral daqui claro então assim pode a plataforma eu criei pensando nisso não mas a plataforma vai viver é isso que eu tô aqui quebra a plataforma tá muito hoje focada em evento esportivo ou esporte mas ela tem uma possibilidade infinita porque atualmente o que a gente faz bastante o que tem traz retorno é o esporte mas a gente já tá vendo que tem outras ramificações porque eu falei com outros fotógrafos que eu conheço e que estão no interior por exemplo e que tem dificuldade em monetizar aquele trabalho dele e aí o cara falou pô mas aqui não tem eu falei cara procura tem uma laçada de repente é interior tem mas aí o cara não quer o cara não se identifica com aquilo e tal assim eu fiquei quebrando a minha cabeça falei cara mas essa parada não é só pra isso essa parada vai olha o rapaz que foi no prédio comercial de saúde isso eu achei uma sacada ótima eu já quero fazer isso também você botando ele público não público com senha não tem problema a gente tem centenas talvez milhares de ensaios sensuais a gente trabalha então porque quando tu entra na plataforma é mas eu tô falando de venda pra terceiros não é não é venda pra terceiros tem pouco tem pouco mas pode dentro do contrato ali porque minha preocupação é que pode nesse sentido porque ali a modelo e o fotógrafo a gente trabalha com dois direitos a gente tem o direito de imagem e os direitos autorais quando tu tá vendendo uma foto pra um terceiro você que é o dono dela tu tem os dois a modelo e o fotógrafo estão dando direito de imagem e direito autoral se você quer fazer isso você tem que fazer um contratinho com o teu modelo porque se der problema depois você tem que estar protegido e o Jonathan tá bem protegido porque ele tem um jurídico fodão não vai dar nada pra ele mas pode dar pra você então cuidado faça com responsabilidade sem passar do ponto e nem só com a Banlec eu já fiz muito ensaio sensual no início também trabalhei muito com isso e é sempre bom você ter um contrato com a pessoa você precisa fazer isso um contrato um vídeo um vídeo pedindo autorização porque isso pra mim nunca deu problema graças a Deus eu sempre tive uma boa comunicação mas com esse fotógrafo que tiveram problemas entendeu o cara é grande o cara tem um jurídico tal mas ele não necessariamente vai te proteger então se você você tem que pensar você tem que ler os termos lá com bastante cuidado que a gente tende a deixar passar se você tem interesse nesse tipo de foto porque eu acho que a plataforma ela serve pra mais coisas e o Jonathan também acha exatamente o que eu já tive assim perto de algum problema com o ensaio sensual a gente tem que começar a encerrar a gente tá com horário é a gente tem um horário porque a gente começou passou rápido hein passou rapidão o papo vai embora isso é culpa minha a gente vai trazer isso é lido de papo não é isso não é só isso não é que o assunto é bom né o assunto é bom dá pra falar vai rendendo a gente vai ter mais cara é a gente vai você vai estar aqui eu tenho fala agora as coisas que são importantes acho que a gente falou bastante coisa cara já é conteúdo eu posso voltar aqui em outro momento se vocês me convidarem com certeza eu acho que vocês eu falei aqui né da Mariana Brochado falei com vocês eu acho que vocês deveriam convidar ela a Mariana Brochado é uma coisa muito legal a gente tem algumas pessoas que você falou já tá na lista o Bezerra também o Bezerra também a Bezerra a Mariana é muito irada a Mariana ela era ex-nadadora da seleção representou a seleção representou alguns times também representou a gente em 2016 e ela começou a fotografar e começou a vender com a Banlec e é um case super sucesso assim e acho que a história dela é legal sabe que ela veio de natação profissional eu vejo ela trabalhando em televisão em algumas coisas muito maneiro e tá monetizando a fotografia dela sabe que é muito legal e o que eu percebo também agora mudando totalmente de assunto que é importante a gente fala muito de técnica e tudo mais mas o fotógrafo que tá iniciando a Banlec é um ótimo lugar é isso que eu falei eu falei isso no início é um ótimo lugar você não vai vender foto pra ninguém amigão no início então a Banlec pode te ajudar nisso cara porque você não precisa cobrar antes você cobra depois acaba vendendo sim mesmo que pouco no início aquilo que a gente falou pô quanto que o fotógrafo o iniciante vai cobrar sei lá 250 reais 500 reais num ensaio até mesmo com a sua realidade com o seu equipamento com o seu momento não importa você vai cobrar alguma coisa mas você fica inseguro porque você não tem certeza se você vai entregar então faz o contrário entra pra Banlec fala eu vou aí na tua loja fazer uma fotinha da tua roupa ou do teu restaurante porque aí você já começa profissional profissional de fotografia é quem vende sua foto quem tira foto é fotógrafo formador boa entendeu? isso aí tem que monetizar o trabalho é verdade cara porque tem muito fotógrafo eu conheço um milhão de fotógrafos aí meu irmão e um milhão que enche a boca vai dizer sou fotógrafo sou fotógrafo e tá enchendo o HD de foto lá meu irmão e tá guardando guardando ou subindo no Shutterstock que um dia alguém vai achar a foto dele e tal e o Shutterstock é muito pouco tudo bem legal mas o Shutterstock não garante que você vai vender a tua foto na Banlec é bem provável que você vai vender a tua foto porque você tem que fazer você tem que ser fotógrafo fotógrafo é o cara que se vende tá aí contando a história dele vai atrás do cara e fala meu irmão tu tá bonitão hoje fiz uma foto irada entra lá no meu álbum e tenta comprar uma parada lá que vai valer a pena acho que essa exatamente esse fotógrafo iniciante que tem muito né cara a gente falou aqui balançar a árvore cai Uber fotógrafo e DJ e coach cai pelo menos 5 de cada galho então assim você já sai na frente você já tem um lugar pra vender onde o cara vai passar o cartão você vai praticando vai aprendendo a cada álbum que você sobe você aprende dentro de um estúdio de fotografia meu pai já vendia foto depois eu contei essa história aqui meu padrasto e não foi fácil pra mim também não não é fácil vender foto então você tem um apoio como esse e com uma taxa como essa como a Balec tem e com milhões de coisas que estão acontecendo toda hora a plataforma tem uma funcionalidade nova a gente deu várias ideias aqui hoje de outras áreas que não estão lá na plataforma então vai lá na plataforma faz culha vê o que os caras estão fazendo pede um treinamento pede pra equipe te entender eu acho assim que o fotógrafo ele pode até escolher não usar a venda de foto não querer vender foto não usar a Balec mas eu acho que ele no mínimo tem que conhecer claro cara conhecimento é obrigatório conhecimento é obrigatório tu tem que conhecer todas as plataformas de fotografia é o básico é o básico tu tem que conhecer todos os sites de fotografia tu tem que conhecer os grandes influencers de fotografia pra entender de tendência então assim pode escolher não usar a Balec não vender pela Balec mas tu tem que no mínimo conhecer tu tem que no mínimo testar eu acho que é isso mas acho que não é só isso tem muito eu vou te dizer a gente falou de várias coisas aqui e tem um milhão de outras possibilidades que a gente não falou aqui e que tem alguém em casa ali que faz cara talvez eu consiga vender um álbum disso lá aí você pode vender privado semi-privado ou o público aí é uma tem muitos exemplos animal e cara inclusive a gente pode deixar deixa aqui pra você se você teve uma ideia de alguma coisa que a gente não comentou que a gente não falou aqui que a gente não citou comenta aqui comenta aí embaixo o Jonathan acompanha tudo do podcast o podcast tá dentro da plataforma da Balec exatamente a gente tem uma abinha de estudos lá que a gente colocou agora o podcast mas vai ter muito mais conteúdo também a gente vai produzir outras coisas exatamente então assim cara o cara tem que buscar conhecimento não tem saída no mínimo ele tem que consumir eu consumo o podcast de vocês o tempo todo claro que eu tenho interesse pessoal obviamente mas eu adoro e antes do Estúdio Brown eu pesquisei sobre outros podcasts tem alguns sabe mas eu não senti nada de verdade pra ser franco pra falar até tem cara bastante coisa de verdade mas é a gente teve esse papo por um outro motivo técnico nosso do trabalho porque isso aqui é um trabalho pra gente também claro a gente tava ontem ou anteontem numa ligação à noite eu e a Ana cara minha mulher e o marido da Ana cara obrigado porque vocês são muito pacientes a gente 10 horas da noite se falando e falando eles devem estar de saco cheio mas estão lá apoiando e tal e obrigado Mariana e Rodrigo obrigadaço por apoiar a gente pela paciência e pela paciência a gente fala às vezes até 11 horas da noite e távamos discutindo isso final de semana outros podcasts porque a gente tem que tem que analisar a gente tem media kit e outras coisas que a gente tem que fazer então a gente tem que analisar e muitos podcasts pararam muitos podcasts de fotografia começaram e pararam e eu tive uma percepção que eu não vou a pandemia foi um grande problema mas não foi isso não acho que muita gente grande de fotografia tentou entrar no podcast de fotografia e aí não não vem o dinheiro não vem na hora né você já ganha dinheiro em outra área se desanima não é o meu caso da linha porque a gente tem uma outra ideia com isso aqui que é uma ideia para o futuro então não é exatamente monetizar hoje o podcast que a gente quer e precisa Canon Torcilax Uber qual a marca que a gente falou eu estou sacando vou deixar uma aqui Black Road de mochila que é maravilhosa eu adoro dá uma olhada para os caras é parceiro nosso acabei de fechar com ele gente boa demais a mochila do cara é foda é foda mesmo aí ó se você quer vender bastante na balé que já está entendendo onde vai chegar é uma mochilinha de presente eu uso a mochila eu uso a alça então a Aninha é uma consumidora não sou cara a gente está brincando aqui de marcas e tal e principalmente deixa eu falar isso cara Jonathan pô cara agradecendo todo mundo mas cara a pessoa mais importante depois de mim da Aninha com certeza foi você que acreditou no projeto que acreditou e vou dizer para vocês eu posso falar aqui banca o projeto banca o projeto aconteceu porque o Jonathan falou vamos lá e vamos fazer vou botar a grana que vocês precisam é isso que vocês precisam vou botar é uma choradinha ali normal faz parte e brincadeira e eu quero agradecer vocês também por dar voz eu como fotógrafo aqui poder falar do meu trabalho falar da minha experiência minha primeira vez aqui em um podcast então isso é muito maneiro e vai vir mais vai vir sozinho a gente quer ele é meio miúdio na hora de falar mas ele ó tem foto do Mano Brown no Cristo Redentor há pouco tempo fez um ensaio com a Camila Pitanga iradíssimo que foi através eu conheci ela através da Balec eu tava fazendo foto dela correndo ela comprou na Balec ela comprou na Balec gostou e foi ela e você aí e o Rodrigo Hilbert também o Rodrigo Hilbert também compra foto com a gente que comprou o Rodrigo Hilbert comprou a foto da Tereza minha namorada aí ela comprou uma foto dela praticando atividade curtiu o trampo dele falou por fora e fechou o ensaio eu fui acompanhei ela no programa da Tereza Cristina foi incrível e é isso para as mídias dela ela se recebeu que animal muito maneiro então esse cara é muito foda e tem umas fotos sensacionais há pouco tempo ele tava fazendo o ensaio da Isa que eu sou fã pra caramba as fotos estavam lindas demais ele fotografou ela então essa pegada eu amo deixa tuas redes sociais teu site lá na Balec óbvio como você tá teu nome lá nos teus álbuns pra você aí que ficou curioso pra conhecer o trabalho que é foda é arroba Cadu Andrade com C e mais um E no final eu acho que depois vocês vão colocar lá a gente coloca nos comentários a descrição vai ter tudo meu trampo é irado acho que vocês vão gostar vocês que não acompanham rap é outra pegada então é bem legal pra vocês também buscarem outras perspectivas então dá uma olhadinha lá que é interessante é interessante você é fotógrafo e quer conhecer o trabalho dele cara pesquisa porque eu dei uma olhada quando o Jonathan me falou é um trabalho de qualidade o cara sabe o que tá fazendo tem domínio da câmera das técnicas e além disso tem bom gosto e um puto olhar então é sensível que acho que é o mais importante pra fotografia e é extrovertido eles comunicam também isso é importante ficou claro o cara tem uma cobra na cabeça né porra eu falo disso eu falo disso porque a gente vê que a maioria dos fotógrafos não são bons vendedores é verdade então eu vejo que isso é um empreendimento então a gente tenta fazer um treinamento de vendas ali e ajuda ele a gente dá passo a passo mesmo de como ele se comunicar até pra abordar por exemplo esse cara que abordava pais de crianças imagina ele vai no shopping e começa a tirar foto de criança é assustador vai dar merda sabe é fato então ele tem que ter uma maneira de abordar primeiro ele vai nos pais ele fala eu sou fotógrafo plataforma X e tudo mais e passa ali uma credibilidade e avisa vou fotografar teu filho e etc então a gente passa todo esse passo a passo pra ele não entrar numa situação estranha sabe eu troco ideia eu troco ideia com alguns fotógrafos que me pedem ajuda pra exatamente isso pra você cortar quebrar o gelo sacou e eu já tenho isso desde sempre é você claramente faz parte da sua personalidade é isso já me ajudou então hoje eu tento passar pros outros fotógrafos então o pessoal chega pra mim troca ideia manda mensagem se você tá vendo aqui se quiser trocar ideia comigo tirar dúvida eu vou falar uma parada é possível fazer isso porque a Aninha quando eu conheci ela era super tímida e a Aninha hoje apresenta o podcast isso é treinamento e naquela época com certeza a gente teve essa conversa bem no início a pessoa não pode acreditar que é tímida e nessa época a Aninha já fazia tiktok sei lá o que ou seja ela já tava lutando contra isso porque era uma dificuldade e cara tá aqui hoje ela apresenta o podcast cara no dia se há 4, 5 anos atrás quando eu conheci ela a gente falasse disso porque isso não era uma ideia nessa época a gente nunca ia acreditar no dia que ela veio eu estudo né trabalho tem treinamento tem treinamento no dia que você chegou pra mim e falou você é ator né tipo assim esse dia eu tava tão nervoso pra subir nesse palco porque eu sou fotógrafo eu sou fotógrafo há 5 anos assim pô do underground tô na correria e tal então eu nunca parei pra ir numa cara as minhas primeiras conferências de fotografia foi agora só que em 5 anos porque eu tô conhecendo outro mundo que eu não sei lá é outra bolha é outra bolha são várias bolhas isso isso é muito maneiro que agora eu consigo realmente falar nunca entrei nessa bolha e tô entrando com a Ana isso de falar para fotógrafos eu nunca falei pra fotógrafos isso é muito maneiro e tipo foi isso ele me deu oportunidade vocês tão me dando a voz isso é muito maneiro isso é muito importante até pra pra todo mundo pra você que é fotógrafo pra gente motiva também a galera motiva também a galera a gente falou tem tanto fotógrafo cara a galera precisa de informação precisa de espaço precisa de conhecimento de inspiração então cara a gente criou esse podcast e aí voltando a agradecer vocês dois por isso né o Jonathan pela parceria pela amizade hoje é um cara que faz parte hoje conversa com a gente dá feedback né com um amigo hoje e o Cadu que veio aqui pela primeira vez que tá falando e cara ele já tinha dito você é a figuraça que ele disse que você era é muito maneiro vamos eu vou perguntar pra minha mãe dos eventos de cachorro ah boa vamos embora evento de cachorro e eu também quero ir no centro comercial eu tô falando sério tá galera eu tô falando sério e outra coisa e outra coisa você também fotógrafo tá acompanhando você acha que eu comecei assim pô tendo grana é algo do tipo ah não eu vim de baixo também é meus pais correria total meu pai porteiro minha mãe empregada doméstica correria a máxima aprendi muito com eles só que eu sempre fui de colégio público sempre na luta trabalhei de tudo nessa vida tem uma pergunta clássica aqui que a gente não fez qual foi o seu primeiro equipamento de fotografia que você teve contato ali que te meu primeiro então eu comecei né tipo assim eu tava na UERJ aí entrou em greve seis meses de greve fazer geografia e tipo assim pra mim eu só queria viajar o mundo conhecer as coisas eu vi que não tinha nada a ver assim e aí eu comecei a procurar a galera que trabalhava com isso e tal e pra tipo assim com audiovisual né na real cara eu tava procurando qualquer coisa que eu pudesse ter uma grana porque eu não tinha nada morando com meus pais e aí o Uriel Uriel você é brabo você me ajudou muito é Uriel Calomene ele é produtor e ele falou assim eu fiquei três meses enchendo o saco dele sacou aí ele conseguiu me dar uma oportunidade pra eu começar a trabalhar como assistente de produção a partir daí eu comecei a virar tipo assim sombra da galera que tá filmando que tá fotografando e tal enfim eu fui depois eu acho que um ano depois fui pegar uma eu troquei pra uma bicicleta eu sou viciado em bicicleta eu sou viciado eu tenho três bicicletas hoje e eu tenho uma bike que é tipo é o meu xodó que eu montei quando assim na luta essa bike eu peguei e troquei numa câmera que era uma 50D do meu amigo Lucas Rodrigues que hoje ele tá lá em Portugal ele também estudou comigo lá no Prado Júnior no Coréu Estadual e ele falou assim mano cresci com essa câmera aqui se quiser pega aí pra você começar a fazer teus cliques cara e isso foi porque pra fugir tipo assim eu não sei se era depressão mas eu tava muito depressivo muito pra baixo eu não saia de casa só ficava no meu quarto não tinha dinheiro não tinha nada sabe sem perspectiva tá ligado sem perspectiva de futuro e aí eu troquei minha bike nessa câmera e comecei a fazer as fotos uma 50D antiguinha com uma 1835 então não é o equipamento não é empecilho é isso que tá falando é o celular e sabe o que é o mais legal depois eu juntei a grana e comprei minha bicicleta de volta isso aí pra mim foi muito foi simbólico sabe quer dar uma consideração final aí você já acabou gente já acabou que triste eu tô infelizmente a gente pode marcar de novo bora eu queria pedir primeiro agradecer foi muito legal o papo acho que a galera vai comentar e perguntar muitas coisas acho que não deu tempo da gente conversar aqui e a gente sempre começa falando da Balec e a gente encerra falando da Balec então eu queria pedir pra você encerrar ah legal posso encerrar como é que vocês encerram realmente não é fala aí que eu vou eu preciso falar de duas coisas de mídia se inscreve no canal então deixa eu falar antes que a gente termina com a Balec eu queria agradecer a Fox como é que é o nome do podcast do Léo desculpa Foxcast Foxcast ah um abraço pro Léo que é amigo do do Jonathan é um cara que tem agitou muito a gente no início e a gente também foi a primeira pessoa a dar uma nota pra gente falar da gente que é um cara do mercado e agora a gente tem um outro parceiro de mídia que é a revista Portfólio que é o Luiz da revista Portfólio é um amigo querido meu eu vi uma revista fala de celebridades fala de muita coisa grande no Instagram um milhão de seguidores mais um milhão e meio um milhão e meio e cara falou da gente deu uma nota e vai dar nota sempre falar de todas as entrevistas inclusive dessa aqui muito legal então Luiz Portfólio obrigado agora vamos encerrar com o nosso patrocinador in loco hoje tá aqui não eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui GG eu não tô aqui só porque eu sou patrocinador de verdade não foi convidado de verdade eu fui convidado por eles tu vê que na maioria dos podcasts o patrocinador não vai lá isso mas é que eu eu me apaixonei por esse mercado cara eu me apaixonei eu tô hoje com o maior tesão do planeta nesse mercado eu tô cada vez mais e como eu falei agora me afetou emocionalmente a gente percebeu a gente vê seu olho brilhar quando você fala exatamente eu tô amando porque a gente tá ajudando milhares de pessoas então hoje quando eu vejo um fotógrafo que ele fala pra mim cara eu tô ganhando menos de 5 mil reais no mês eu falo velho tá fazendo algo errado tu tem que vender foto ah mas eu não quero fazer isso eu falo mano as vezes a gente faz coisa que a gente não quer pra ganhar dinheiro sabe pra ganhar dinheiro ah eu foi como eu conheci o Cadu que ele falou cara eu prefiro fazer foto de artista eu falei cara mas tu pode fazer foto de artista pode continuar mas no dia que tu não tem evento nenhum vai lá mano tenta vender foto de outras coisas não precisa ser esporte a gente tem gente vendendo foto de deatrais isso que a gente tava falando aqui a gente tá tentando aqui não isso foi incrível pode ser dança pode ser dança uma série de coisas então assim eu vou deixar o recado que a Banglec é uma plataforma que tá aqui realmente pra ajudar o mercado fotográfico a gente tá aqui eu tô fazendo de tudo eu tô dedicando toda a minha vida a melhorar a vida dos fotógrafos e graças a Deus a gente tá conseguindo fazer isso por milhares de fotógrafos no Brasil então se você tá frustrado com a fotografia ou não tá conseguindo monetizar ela cara entra na Banglec e se tu não entender como é que funciona apesar de ser bem simples o jeito que o site o sistema funciona fala com a nossa equipe pede um treinamento fala vi lá no podcast o Jonathan falou que vai me dar um treinamento que eu mesmo vou te treinar custo zero custo zero você vai ser treinado e não é só site você tem o aplicativo no Android e não pá e não paga pra usar muita gente pergunta ah paga pra usar não não paga pra usar é de graça você entra lá até existe a versão paga mas aí você tem mais milhões só vai valer a pena pra você se você já estiver vendendo exatamente eu falo sempre pra pessoa cara não precisa entrar assinando o plano não não pelo contrário entra na conta gratuita ganha dinheiro e quando tu for assinar um plano que fizer sentido pra você assina usando teu próprio saldo que o dinheiro que tu ganhou ali na plataforma e não faça que nem eu fiz que eu demorei um ano pra acreditar nisso você tá vendo agora então entra se cadastra um ano um ano olha o quanto que eu perdi de dinheiro a Aninha falou comigo a gente ainda tava naquela coisa eu falei eu vi o valor na hora pelo valor que o cara cobra de vocês é desculpa vou repetir de novo eu gosto de falar nove por cento meu amigo não é não tem procura aí quero te desafio a achar site aí que tá te cobrando nove por cento em cima de qualquer não é nem de mesmo segmento qualquer coisa pra fotógrafo que tem envolvido com a venda da tua foto é de vinte a trinta por cento fora que eu lembrei agora de uma coisa que o Léo falou uma vez nas estatísticas nas aulas dele eu assisto muita coisa do Léo e aí ele falou uma vez que as pessoas que mais ganhavam dinheiro com fotografia eram essas empresas de turismo que ficam nesses pontos turísticos verdade é por exemplo em Foz você vai no parque das aves tem um cara que tira uma foto sua e aí no final ele vende aquela foto pra você e quando ele falou isso que os caras ganhavam mais dinheiro que os fotógrafos eu fiquei revoltada como assim? é minha profissão o fotógrafo tem que ganhar mais então assim a Banlec é uma oportunidade da gente virar o jogo de fazer com que você passe a ganhar mais do que essa galera que não vive de fotografia e que só vende foto exatamente a gente é uma plataforma que tá pra ajudar os fotógrafos tem muito evento por exemplo por que a gente não faz tantos eventos não que a gente não vai fazer mas os organizadores de evento hoje eles querem uma comissão isso eles querem uma comissão e normalmente eles pedem comissão de 10% eu ganho menos fora que ainda tem taxa bancária e tudo mais e eu não quero pegar e colocar a mais que aí o fotógrafo vai ter que pagar do bolso dele aí você vai virar igual as outras aí eu vou virar igual as outras plataformas então a gente não é uma plataforma pra organizador de evento a gente é uma plataforma pro fotógrafo então a gente tá aqui pra ajudar o fotógrafo que vai fazer o mais vai lá no carinha do evento fala amigão quero fazer foto do teu evento e bota pra vender na Malek e oferece as fotos entendeu é o que eu fiz eu fiz isso agora dois dias de evento de crossfit o pessoal do crossfit teve todo o direito de escolher as fotos que queriam só que eu falei vai lá beleza pega as fotos de boa usar as fotos e ainda é melhor porque o evento vai postando a sua foto a galera fica com mais vontade de comprar porque fala caraca o Instagram lá postou a foto do evento tal pô foi mó maneiro pô eu quero postar essa foto também ele vai entrar lá quem cuida da saúde quem faz crossfit pô esquece quem cuida da saúde quer muito quem cuida da saúde a planta tá dada só não faz quem não quer entendeu eu vejo que a galera que treina fala se não tem foto não tem crescimento e eu desafio vocês aí a escreverem aí no comentário nichos que a gente não falou aqui que pra ele é bom pra gente é bom e pra vocês é melhor ainda qual nicho que a gente deixou passar aqui conta pra gente que dá pra vender na boneca é fala um nicho aí que a gente não falou aqui e que você acha que dá pra vender isso já cara pode ser criativo você viu aí eu falei de foto sensual conta pra gente conta pra gente eu tô curioso eu tô curioso ajuda aí vai legal é isso é isso gente obrigado por estar aqui obrigada é isso obrigado seu pod valeu galera tamo junto galera tchau tchau